Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Implua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, novamente, tenho o prazer de ter aqui o meu dado, meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu PR. Fala, Massaro. Mais uma vez, estamos aí, sempre pronto para em condições de, como já dizia, no bom e velho militarismo. E estamos um pouco tristes, porque a Tina Turner morreu, mas segue o jogo, porque a vida é bela. Vamos que vamos. We don't need another hero. É, não tem nada real, porque você ia cantar agora, cara. Não, não. Hoje a alergia me pegou, não vou nem arriscar, velho. Tô aqui. Por sinal, eu já peço desculpa para todo mundo que a voz hoje não vai estar 100%. Então, aos amantes da minha voz, como é que é mesmo? Admiradores secretos. Admiradores. Como é que é? Admiradores também. Ixi, isso vai dar ruim. Então, peço desculpa para a minha voz, que ela está indo e voltando, mas vamos fazer o suficiente para mandar o programa. Mas não, o programa de número 57, muita coisa rolando nessa semana. Como sempre, a gente vai fazer aquele giro sobre as notícias federais, quando a gente começa nosso girão pelo país. Pelo meio do caminho, vocês vão escutar o James Souvian, essa semana, onde o seu PN vai contar a história do último Trudeau, que trabalhou para valer no governo. Spoiler alert, não é o atual. Então, essa semana, excepcionalmente, a gente não tem a coluna do Gustavo Lima, mas o Gustavo está meio ocupado, mas ele promete que vai voltar. E no final, vocês ficam com a parte mais doce desse programa, como sempre. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o programa. Amareusque Ademare. Quando a gente começa com as notícias federais, vamos de costume, e vamos direto para o que interessa. Porque o ministro da Justiça disse que o governo federal não poderia ir muito mais longe na reforma da fiança. No caso do ministro da Justiça do Canadá, o David Lamet, informou que o governo federal tem um escopo limitado para buscar a reforma da fiança, devido a restrições constitucionais. A reforma da fiança, que é uma proposta recente do projeto de lei C-48, tornaria mais difícil para alguns infratores acusados de crimes violentos, envolvendo uma arma e que tem condenações anteriores semelhantes, a obterem fiança, o que ia implementar uma cláusula de ônus reverso. Esse projeto de lei foi bem-sucedido por associações policiais e primeiros ministros dos primeiros em todo o país, mas ele foi criticado pela oposição por não ir longe o suficiente. Vejam só. Os especialistas jurídicos questionaram a constitucionalidade da abordagem proposta pela oposição. Então, não foi longe demais, é isso mesmo? Teria que ter ido mais longe ainda. Eu acho que essa é a minha opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar com isso, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade ainda. A gente já discutiu muito isso quando a gente falou com o Gustavo, enfim, dessa maneira que o Canadá tem de ver a criminalidade. Eu acho que chega uma hora que eles vão bater num muro e vão entender que não é bem assim, que certos crimes têm que ter realmente um certo rigor, porque o cara vai lá, sem contar o tempo que demora para processar o cara, quando ele vai ter a pena dele, já cumpriu um terço, então o cara praticamente terminou e saiu. Mas enfim, foi isso aí. Mas vamos lá. C.R.A. exige pagamento de benefícios federais fraudulentos das vítimas cuja conta foi hackeada. O C.R.A., que é a nossa Receita Federal, está exigindo que um homem pague impostos e juros relacionados a reivindicações fraudulentas que ele teve aí. E um detalhe, não foi ele quem pediu, ele teve suas informações pessoais roubadas da Agência de Receita do Canadá e de outros sites de serviço do governo. E os fraudadores usaram suas informações para solicitar cartões de crédito, empréstimos, pagamentos automáticos para uma empresa de serviços públicos e quatro reivindicações, mais uma das reivindicações, totalizando nada mais, nada menos que 40 mil dólares. Então muito cuidado aí com vocês, e a gente já falou sobre isso, com esse negócio de fraudes, de roubo de identidade. Tentem consultar para ver se não está acontecendo nada, o Equifax e a outra lá que tem, porque isso é muito sério. E quando você tiver que provar que não é você que fez isso, meu amigo, boa sorte, porque o bicho vai pegar. Porque aqui a gente já falou, vocês sabem, às vezes, nada é tão rápido quanto desejaríamos. E quando o governo vem para cima de você, e o problema não é nem o governo, o problema é quando a Receita Federal vem para cima de você. A Receita Federal vem para cima de você, meu amigo, o bicho vai pegar. É, o que é muito interessante, você falou sobre vazamento de informação, só nesse último ano eu contabilizei pelo menos seis instituições grandes, entre empresas privadas e o governo, tiveram vazamento de informações pessoais. Então, sendo um cara de TI e um cara que trabalha com segurança de dados, isso me deixa extremamente nervoso. Ainda no âmbito federal, o governo federal anunciou um novo programa para agilizar a segurança aeroportuária. Spoiler alert, não é para você. O governo canadense está lançando um novo programa de viajante verificado em junho para agilizar os processos de check-in de segurança do aeroporto para determinados passageiros. Isso vai incluir tripulação, polícia, titulares de cartão Nexus, forças armadas canadenses, membros militares dos Estados Unidos, RCMP e funcionários do aeroporto. Esses passageiros poderão manter seus laptops eletrônicos e líquidos em suas malas de mão e não precisarão tirar sapatos, cintos e jaquetas. O programa vai estar disponível em seis aeroportos internacionais em todo o país e visa reduzir o caos de viagens que ocorreu durante a alta temporada de viagens do ano passado. Todo mundo voltou a viajar. Com o levantamento das restrições de viagem, com o fim das restrições de viagem, os aeroportos ainda estão contratando mais funcionários para se prepararem para o fluxo de passageiros. Então, você tem Nexus? Eu sei que você não se encaixa em nenhum deles, Pé. Você não é tripulação, você não é polícia, você não é das forças armadas, você não é membro de Itália dos Estados Unidos, você dá RCMP e também trabalha no aeroporto. Sobrou Nexus. Você tem Nexus? Eu não tenho Nexus e nem Nexus. Então, com certeza, eu vou ter que continuar tirando sapato. Mas quando eu viajo, como eu falei, quando eu vou para o aeroporto, eu já, tecnicamente, geralmente, eu já ando muito à vontade. Quem me conhece, meus amigos, sabe que eu sempre trabalhei em banco, então sempre tive que usar terno e gravata por muito tempo, mas a minha roupa preferida é moletom, é roupa de esporte e tênis. Então, quando eu vou viajar, às vezes minha mulher até fala, meu, você vai assim? E eu falo, sim, eu vou assim, porque assim não pega absolutamente nada. E é assim que eu ando geralmente. Isso aí, velho. Quem me conhece sabe que eu tenho um uniforme, né? Que eu estou sempre de tênis e com minha calça cargo que eu compro no Cusco. É a mesma calça que eu uso há 15 anos. Quer dizer, é o mesmo estilo, eu sempre compro a mesma calça. Mas foi. É isso aí. E continuando aí. Famílias agora, tem famílias que agora devem mais do que o PIB do Canadá, foi um alerta de uma agência de habitação. O novo relatório da Canadá Mortgage and Housing Corporation revelou que as famílias canadenses estão mais endividadas do que as de qualquer outro país do G7, qualquer outro. E o valor que elas devem é maior do que o valor de toda a economia do país. O regulador bancário também sinalizou que o mercado imobiliário como um risco para a economia do Canadá. A revisão do sistema financeiro do Banco do Canadá alertou na semana passada que o custo acentuado mais alto de manter a hipoteca é um grande risco. O relatório observou que 3 quartos da dívida das famílias canadenses está ligada a, adivinha, a hipotecas e qualquer desejo de resolver um problema de dívida iminente está intimamente ligado ao mercado imobiliário do país. Um economista do banco, dos maiores bancos aqui, que é o CIBC, disse que o Canadá está no meio de uma crise de acessibilidade quando se trata de habitação e está estimulando os governos a construir mais unidades habitacionais. Ele disse também que a parte da solução deve vir do fim da obsessão pela casa própria. Então é tudo um argumento que vai se criando aí, porque todo mundo quer ter a casa própria, porque você sabe que a casa é um bem que você valoriza muito, que quando você se aposenta você tem um investimento que valorizou tecnicamente com o tempo, mas eles estão começando a discutir se essa obsessão é realmente algo que precisa ser feito, porque a gente sabe que as hipotecas têm aumentado muito e com as pessoas que estão renovando as hipotecas estão vendo que as taxas aumentou ainda mais, porque a gente já vem falando aqui sobre a taxa referencial do Banco do Canadá. Oi, olha só, Pia, essa notícia era para ter sido você, mas sobrou para mim, né? Porque o uso da maconha leva mais canadenses grávidas ao hospital. Um novo estúdio descobriu que, desde que a maconha foi legalizada no Canadá, por quem? Por quem? Por quem? Ah, quem deixou esse legado aí? Quem foi? Houve um aumento nas visitas hospitalares e nas emergências de grávidas relacionadas ao uso de maconha. O estudo rastreou quase um milhão de gestações em Ontário entre 2015 e 2021 e descobriu que 540 grávidas visitaram uma sala de emergência ou foram hospitalizadas por uso de maconha. A taxa de visitas hospitalares de cuidados intensivos aumentou desde que a maconha foi legalizada para uso recreativo em 2018 e pulou de 11 a cada 100 mil gestações para 20 por 100 mil gestações. Então, quase dobrou. O principal autor do estudo está preocupado com os riscos potenciais associados ao uso da canábis durante a gravidez, tais como partos prematuros e o baixo peso dos recém-nascidos. Outros pesquisadores alertam que são necessárias mais evidências antes de fazer recomendações amplas e sugerem que as pessoas que lidam com problemas de saúde mental durante a gravidez podem estar recorrendo a canábis para se automedicar. A Health Canada recomenda que as grávidas parem de usar canábis e conversem com seus médicos sobre alternativas mais seguras. Então, era o que eu ia dizer, né? Acho que às vezes tem maneiras... Eu posso não ser um especialista no assunto, mas eu acho que fumar ou usar qualquer outra droga durante a gravidez não parece muito bom, assim, para o feto. Eu posso estar enganado, né? Porque eu não sou médico, então eu não vou arriscar. Então, todo mundo conhece a minha posição sobre isso. Para mim, maconha é uma droga e ponto. Eu reconheço o papel medicinal da maconha quando se tira o THC. Isso aí não é totalmente a favor. Agora, ninguém vai colocar na minha cabeça de que não, esse negócio é meu. Pô, Paulo, se liga, meu. O negócio é de boa, cara. Curtição, só um tapinha não vai dar em nada. Cuidado, velho. Muito cuidado. E tá aí os dados, porque assim... Assim, eu tô brincando, né? Generalizando, mas de uma forma geral... Tudo que você começa a fazer uma... Colocar de uma maneira meio que vulgarizada, sem problema, começa a aumentar. As pessoas que tinham curiosidades e que tal... E pode acabar entrando num mundo que eles não conhecem, acabar entrando numa quantidade de uso descontrolado. E é o que aconteceu? Porque quando era proibido, talvez ainda isso... Muitas pessoas resistiram. Mas depois que passou a ser legalizado, você começa a ter esse tipo de uso descriminalizado, que é... Tudo bem, tem pessoas que... É que nem o álcool, é que nem o cigarro. É a mesma coisa. Tem pessoas que conseguem fumar e se controlar. Mas tem outras que a gente vê onde termina. E pra maconha não é diferente. A maconha é uma droga. E os números estão aí começando a tocar sobre... Principalmente no que diz respeito à gravidez. Mas como você falou, na minha cabeça é inconcebível. Eu já passo mal. Já me dá dor nas tripas só de ver uma pessoa grávida fumando. Fumando ou pior, quando eu vejo alguém fumando pernambra sagrada. Isso já me dá... Começa a dar dor nas... Imagina, imagina a maconha. Mas enfim... Parabéns pra quem liberou a maconha aí. Não quero falar nada. Mas continuando aqui, ó... Bibliotecas estão sendo acusadas de oferecer pornografia infantil. Os bibliotecários responsáveis pela seleção de livros para a prateleira das bibliotecas afirmam que as alegações de pornografia infantil são falsas e que são esforços motivados por crenças pessoais. O artigo também mencionou movimentos semelhantes nos Estados Unidos onde até mesmo leis foram promulgadas para punir bibliotecas e bibliotecários. O artigo explica como as bibliotecas escolhem livros para sua coleção e por que deveriam haver algo para todos. Bem como porque as bibliotecas escolares são um alvo fácil para acusações. Alguns livros que estão sobre o escrutínio são Let's Talk About It The Things Guide to Sex Relationship and Beginning A Human and It's Perfect Normal Changing Bodies Growing Up Sex Gender and Sexual Health Isso aqui é um fato interessante que a gente está voltando na época que tinha um index, né? Lembra na época lá que tinha a minha igreja se escreveu ela fez um index, uma lista de livros que eram proibidos, que as pessoas não podiam ler. No nazismo também teve isso. E a gente acaba vendo de novo esse movimento americano e tentando infiltrar-se aqui no Canadá que é assim as pessoas, eles apontam alguns livros que muitos são livros técnicos que são livros de educação sexual mas, mas uma pessoa vai lá reclama pronto, já vira então é essa minoria barulhenta ultra conservadora maluca, complotista que acaba pegando um alvo fácil que é a biblioteca porque é lógico você vai pegar na biblioteca vai ter livro de tudo mas isso não quer dizer que você é obrigado a pegar esse livro e levar pro seu fim então aí que tem toda a distorção e desinformação mas de novo no Canadá tem que tomar muito cuidado com essa herança maldita que vem dos Estados Unidos principalmente esses malucos aí da extrema direita voto com o relator não tem nada pra acrescentar o MP Heng Dong diz que quer se juntar ao cálculos liberal depois de ser justificado pelo relatório de Johnstone o parlamentar independente Heng Dong anunciou que deseja retornar ao cálculos liberal depois da publicação do relatório do relator especial David Johnstone que concluiu que uma alegação de alto perfil feita contra Dong era falsa a alegação quem não sabe foi publicada pela Global News e sugeria que o MP havia aconselhado um diplomata chinês a adiar a libertação de dois cidadãos canadenses de ser detidos pela China em 2021 a gente tá falando da crise dos Michaels o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o retorno de Dong ao cálculo seria escolha sua o David Johnstone também analisou outra alegação relatada pela Global News de que o governo chinês interferiu no processo de nomeação que escolheu Dong como candidato liberal em Dong Valley North região de Toronto Johnstone descobriu que irregularidades foram observadas com a nomeação de Dong e que há suspeitas bem fundamentadas de que as irregularidades estavam ligadas ao consulado da República Popular da China em Toronto Dong pediu que a Global News e sua controladora a Corus Entertainment se retratassem de suas histórias e pedissem desculpas ó a treta ó a treta é é isso aí o cara ele foi acusado ele era ele era do Partido de Rede Liberal ele se retirou aí durante toda essa confusão e agora ele quer reintegrar o Cócus de novo que é um direito dele e o Trudeau parece que não vai se opor pelo que eu acabei eu tava lendo tava vendo por aí mas se ele saiu tudo foi dito que tinha que ser dito só que quando ele começa a atacar a mídia eu sempre tenho um conselho pra todos os políticos tem um ditado muito antigo que fala sobre comunicação política que cuidado de quando você compra guerra com quem compra tinta de barrigo porque esses caras da mídia eles são autoprotetores então muito cuidado ele pode querer votar mas esse negócio de ah porque foi a mídia ah porque o próprio a gente viu o David Johnson que fez o relatório no relatório dele ele falou o seguinte pessoal resumindo a China tentou enfiar o dedo aqui não foi nada grave e a mídia que falou o que não tinha que ter falado porque a mídia fez um pouco de desinformação e a culpa dos agentes dos espiões do Canadá que saíram batendo a língua nos dedos quer dizer é culpa de todo mundo menos do Trudeau entendeu só que a mídia não vai largar o cara porque você lembra a gente começou a gente começou falando desse programa muito bem a gente começou falando tinha uma suposta talvez e a gente falou daqui a pouco mídia funciona assim ele começa jogando uma gotinha daqui a pouco vem os nomes daqui a pouco vem todo um dossiê e foi isso que aconteceu e agora o Trudeau está aí enroladíssimo e isso faz um link para a nossa próxima notícia aqui que é sobre o Poilievre que apela para Singh para forçar o inquérito da interferência estrangeira porque o líder conservador Pierre Poilievre está pedindo ao líder do NDP Jack Mitzing que só acontece aquele que fez aquele casamento arranjado com o Trudeau para se manter no poder que abandone o seu apoio ao governo liberal na Câmara dos Comuns a fim de forçar o governo a abrir um inquérito público sobre a interferência política estrangeira o ex-governador geral David Johnson agora relator especial sobre a interferência estrangeira apresentou recentemente o relatório recomendando que foi recomendando contra um inquérito público os partidos da oposição pediram o inquérito mas o primeiro-ministro de Estrundo disse que o governo seguiria a recomendação de Johnson Polievre acusou Singh de ajudar Trudeau a encobrir o escândalo ao permanecer na coalizão com os liberais Singh disse que revisará a inteligência secreta que informou o relatório de Johnson mas não se comprometeu a desistir do acordo e fornecimento de confiança Trudeau se ofereceu para obter todas as autorizações de segurança máxima dos líderes partidários na Câmara dos Comuns para que pudessem revisar a inteligência mas Polievre e o líder do bloco quebeco aí François Blanchet recusaram a oferta o ex-senador Vernon White membro do Comitê Parlamentar de Segurança e Inteligência Nacional disse que é decepcionante que os dois líderes tenham recusado a oferta e só para dar um detalhe aqui que aí quem vê de fora que não conhece como funciona aí você fala assim pô o relatório tem lá foi feito só que tem muita informação secreta que o Johnson disse que ele não pode revelar e ele acha que mesmo depois de tudo que ele leu que não é necessário um inquérito público só que aí que está a jogada estratégica política e muito inteligente do Trudeau porque a oposição diga-se de passagem o Pierre Polievre que é do Partido Conservador e o Yves-François Blanchet que é do Bloco Quebecois ele ofereceu para os caras se eles quiserem nós vamos dar um código de segurança eles podem ler as informações super secretas do relatório só que é aí que está o CAT22 essas informações se eles tiverem acesso eles não vão poder revelar porque isso é segredo de Estado então quer dizer o cara vai falar para você não vem aqui ler nós vamos te mostrar aí você vai ler você vai ter acesso só que diga-se de passagem a partir do momento que você colocou seus dois lindos olhos claros nesse papel você não pode falar mais nada então o papel deles fica meio travado porque eles vão falar o que? não eu vi que tinha coisa mas eu não posso falar o que? então você imagina a cara do Polievre do François Blanchet vão dizer não eu sei que tem um problema mas o jornalista não é mais então mas então assim é uma jogada do Trudeau que ele fala vem aqui está aqui o relatório eu te mostro porque eu não posso abrir só que se ele fizer isso ele trava a língua dos caras então vamos ver no que vai dar mas a oposição realmente não vai deixar ele em paz que situação bom quero ver Polievre se mexendo mexendo os pauzinhos porque ele está querendo está precisando ganhar terreno ou garantir o terreno dele Canadá e Arábia Saudita concordaram em reestabelecer relações cinco anos após disputa diplomática o Canadá e Arábia Saudita concordaram em nomear novos embaixadores depois que um conflito diplomático interrompeu as relações e prejudicou o comércio entre os dois países há quase cinco anos a decisão foi tomada depois que o primeiro ministro Justin Trudeau se reuniu com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita o MBS o Mohamed Bin Salman à margem da cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico conhecida como APEC em novembro do ano passado Jean-Philippe Lintour foi nomeado o novo embaixador do Canadá no reino do Oriente Médio e a medida foi vista como uma retaliação contra a Orwa por suas críticas ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita as relações entre os dois países ficaram ainda mais tensas após a morte do jornalista americano do Jamal Khashoggi em outubro de 2018 Denis Rorak que era ex-embaixador do Canadá e que foi expulso da Arábia Saudita em 2018 disse que já era a hora das relações serem restauradas o presidente o presidente ucraniano ele virou arroz de festa Vladimir Zelensky também participou de uma cúpula da Liga Árabe na Arábia Saudita na semana passada e pediu maior cooperação entre os dois países o ex-primeiro-ministro Stephen Hartford disse estar satisfeito até o amigo em pé em ver as relações entre os dois países restauradas Thomas Junot professor associado da Escola de Assuntos Públicos Internacionais da Universidade de Orwell diz que as mudanças nas relações podem ser devido a mudança da política externa na Arábia Saudita para atrair investimentos estrangeiros e turismo é isso como é que é não existe em política só existe interesses meu querido amigo todo mundo é aliado todo mundo é aliado todo mundo é amiguinho isso aí deixa fala deixa aí minha dica como sempre se vocês quiserem acompanhar mais de tiverem mais detalhes sobre essa questão que vai com certeza vai ser comentado pelo Felipe e pelo Matias no xadrez verbal essa dica não deixe de presidiar o trabalho deles eles são muito maiores do que a gente mas a gente continua recomendando eles porque esse é um excelente podcast de política internacional e aí que está a hipocrisia de novo desse mundo geopolítico que todo mundo ninguém se ama mas também ninguém se odeia tudo é uma questão de oportunidades e do que está acontecendo a gente viu isso desde o começo da guerra que é onde a Rússia ataca a Ucrânia mas a gente vê outros países por exemplo o Brasil inclusive o Lula que a gente boa não estou aqui falando de poder mas é um dos países que no último encontro foi criticado por não denunciar a guerra então assim tem muito que se fazer e as pessoas quando você eu convido todo mundo a um dia que você tiver paciência tem entra no site da ONU procura o organograma da ONU e tenta se encontrar ver como funciona aquilo você vai ter algumas surpresas interessantes ali mas enfim curioso então a Federação de Aviação dos Estados Unidos suspendeu todos os voos da Air Canadá nos Estados Unidos e da Rússia também a Air Canadá teve um problema temporário no computador que levou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos a FAA a solicitar uma parada em solo para todos os destinos da companhia aérea nos Estados Unidos por cerca de uma hora depois que o problema foi resolvido a FAA suspendeu o pedido e todos os sistemas voltaram ao normal de acordo com a FlightAward.com a Air Canadá cancelou 15 voos e 106 sofreram algum tipo de atraso cerca de 21% do horário normal da rota uma fonte do governo federal canadense disse que não há razão para acreditar que este é um incidente de segurança cibernética então tudo bem o cara falou que não é mas conhecendo os sisteminhas aqui eu vou falar meu irmão o negócio não está fácil não aproveitando o gancho a gente não incluiu essa notícia aí mas até pinguei o lito do aviões e músicas porque essa semana teve um avião declarando meio-deia ali em Toronto o aviãozinho decolou opa está ruim adivinha de quem era o avião de quem era o avião Air Canadá não vou citar nada para não perder para não arranjar problemas para não perder o patrocínio para não perder o patrocínio mais autoridades canadenses de privacidade investigando o uso de informações pessoais pelo chat GPT olha só olha o tamanho da bomba as autoridades canadenses de privacidade estão investigando em conjunto a OpenAI a empresa que está por trás do chat GPT a denúncia que desencadeou a investigação alegou que a empresa coletou usou e divulgou informações pessoais ilegalmente sem consentimento a investigação vai investigar se a OpenAI recebeu consentimento válido e significativo dos usuários no Canadá e se a empresa usou as informações por motivos ilegítimos agora que vem a parte interessante a OpenAI para quem não sabe é uma empresa com sede na Califórnia tudo bem cofundada por quem? por quem? aham Elon Musk e apoiada pela Microsoft por Peter Thiel ah o chat GPT gerou resposta de conversas gera respostas para conversas para perguntas ou tarefas uma inteligência artificial baseada em GPT o que atraiu preocupações com privacidade e desinformação desde o seu lançamento em novembro a Itália por exemplo proibiu temporariamente o programa e não está disponível em alguns países eu volto a dizer o negócio de sempre se é coisa de graça é porque você é o produto meu querido é isso que eu posso dizer e esse negócio de ah chat GPT é bom veja só consigo fazer tudo tal lá tal lá muito cuidado com tudo que você está compartilhando e não acho que só pelo fato de você ser cuidadoso dizer assim não vou colocar informações não vou colocar informações pessoais eu vou omitir as coisas porque você está falando você está falando de gente que vai coletar tudo o que você está fazendo então o mero fato de você registrar a sua conta lá com o seu e-mail do gmail já pode ser suficiente para descobrir tudo o que você faz cara sobre o chat GPT cara é um mal que não tem como voltar cara é assim eu acho interessante aqui no Canadá teve uma carta aberta de vários os grandes especialistas aqui da área de inteligência artificial que estão pedindo um embargo aí para falar meu dá um tempo está indo muito rápido mas pessoalmente eu acho que isso vai ser inevitável cara isso aí é algo que ninguém vai segurar é algo que as pessoas assim se você o problema nas escolas quem nunca usou cara eu já usei é muito interessante é impressionante você chegar lá e falar teve teste você chegar lá você escreve assim você faz o teste eu queria um texto de quatrocentas palavras você escreve assim eu quero um texto de quatrocentas palavras falando sobre o o o Quebec ele vai te dar o texto lá em francês ou inglês do jeito que você quiser aí se você achar que seu texto está muito bom você ainda fala assim você pode colocar eu quero o texto mas como se fosse um jovem de 17 anos escrevendo com alguns erros ele vai cara é impressionante e o que eu acho que já está muito não tem mais como voltar porque a quantidade de pessoas que já alimentou essa inteligência artificial já tem dados suficientes não tem mais como você parar o que eles estão fazendo não tem mais como você parar eu acho que a única coisa que vai eu acho que vai entrar quando eles entraram no nível mais quando eles vão abrir algo mais quando eles começarem a cobrar por isso começar a restringir quem quiser usar só o lado gratuito talvez talvez vai ter uma diminuída mas do contrário cara é quase impossível parar essa onda tá brincando velho já tem você já pode pagar pra poder ter um serviço ter um serviço extra ali e essa semana eu vi eu vi que já anunciaram que estão conectando o bicho com a internet agora não tem mais como parar corram para as montanhas é só fazer corram para as montanhas continuando aqui Johnston deve comparecer perante o comitê da câmara para defender o seu relatório sobre interferência estrangeira David Johnson relator especial independente entre aspas do governo federal sobre a interferência estrangeira concordou em comparecer perante o procedimento da câmara dos comuns e o comitê de assuntos da câmara no dia 6 de junho no inquérito sobre a interferência estrangeira nas relações federais de 2019 e 2021 o primeiro relatório de Johnson sobre a interferência estrangeira foi divulgado na última terça-feira disse que em um inquérito público formal não seria necessário para investigar as alegações porque muitas das informações classificadas que ele revisou precisariam permanecer em segredo os conservadores do bloco quebeco NPD têm pedido um inquérito público já o líder do NPD Jack Missing disse que aceitaria a oferta do primeiro ministro de autorização ultra secreta para ver a inteligência mas acrescentou condições a sua aceitação Johnson continuará seu trabalho como relator especial até outubro produzirá um segundo relatório ainda este ano só dando contexto aí porque como ele não pediu uma investigação pública ele foi muito mal recebido e eu não sei se você assistiu quando ele foi muito interessante que um repórter lógico que uma das primeiras perguntas foi feita foi do fato da relação dele com o Trudeau porque a gente sabe que ele e o pai do Trudeau foram amigos e eles são muito amigos ele falou não o tiozinho gente fina todo o respeito que eu tenho por ele é altamente capacidade mas ele começou tipo a gente tinha uma casa em Montremblant eles faziam isso ele começou a falar nada a ver enfim aí ele para tentar dar uma remediada o que eles estão fazendo ele vai perante o Senado pela Câmara dos Comuns vai tentar fazer alguns town hall para explicar para as pessoas mas a grande pergunta é vai mudar o que? nada é só um exercício de relações públicas para dizer então o Trudeau é gente boa ele não sabia de nada e não está nada acontecendo ok ainda falando sobre Trudeau o primeiro ministro abriu mão da confiança do gabinete para permitir que agências revisem documentos de interferência estrangeira ainda estamos falando da repercussão do Johnson que Trudeau concordou em renunciar à confiança do gabinete e permitir que duas agências federais revisassem os documentos convidenciais que o Johnson publicou os documentos tem como objetivo examinar o que o governo federal e as agências de segurança nacional sabiam sobre a interferência estrangeira nessas últimas duas eleições canadenses e quanto eles começaram a saber o Johnson novamente ele aconselhou o governo a não ordenar um inquérito público sobre a interferência estrangeira e em vez disso recomendou que o comitê o comitê de parlamentar de segurança da inteligência nacional e a agência de revisão de segurança e inteligência nacional revisassem as descobertas do relatório dele a confidencialidade do gabinete é uma tradição de longa data no estilo do governador de Westminster e o gabinete do conselho privado normalmente protege os registros que contém confidências do gabinete normalmente em 2022 o governo liberal concordou em fornecer segredos de gabinete por um inquérito público que estudava a lei de emergências durante os projetos anti-covid de 2019 é a política de tentar manter a boa vizinhança isso aí é é a boa e velha somos todos amigos somos todos irmãos e somos todos queremos os bens então não tem jeito cara isso aí vai rolar e isso daí de novo tá cheirando tá cheirando agora não tá nem cheirando mais tá fedendo eleição mas vamos que vamos apresentador de rádio preso por sedição em hong kong encontra um lar e liberdade aonde as nossas terras geladas Edmund Van um ex uma ex personalidade do rádio de hong kong conhecido como gigs mudou-se recentemente para vancouver no canadá depois de passar quase dois anos nas prisões de cheque pique e stanley de hong kong tendo admitido acusações de sedição e lavagem de dinheiro que o grupo de direitos humanos anistia internacional diz serem politicamente motivado desde a sua chegada ao canadá van tem divulgado o movimento pró-democracia em sua antiga casa ele está atualmente no canadá com visto de turista mas espera se tornar um residente permanente van fez sua primeira aparição pública no canadá na feira anual de hong kong no início de maio em new westminster a leste de vancouver para aumentar a conscientização sobre o hong kong 47 um dos grupos ativistas pró-democracia acusado de conspiração para subverter o estado do poder sobre a lei de segurança nacional da cidade ele tem falado sobre a situação de outros apoiadores do movimento de protestos e ainda está atrás das grades bem como a experiência que levaram a sua prisão van acredita que a experiência de hong kong deve servir como o alerta para as nações relutantes em perturbar a china por causa do seu histórico de direitos humanos e com medo de perder benefícios econômicos e a gente sabe de novo quem acaba sempre sofrendo porque quando tem uma guerra em guerra e em países autoritários a primeira coisa que morre é a verdade então eles querem calar os jornalistas que eles sabem que são as pessoas que vão tentar levar a informação para o povo e é isso que acontece mas um deles achou um lugar seguro no Canadá mas eu acho muito preocupante quando eu vejo esse tipo de informação jornalista sendo calados presos isso é muito preocupante para o bem da democracia no mundo é porque só para quem não se lembra acho que foi em 2020 estava tendo aqueles movimentos em Hong Kong de movimentos que chamavam o pessoal dos guarda-chuvas que estavam se defendendo das bombas de gás lacrimogêneo teve toda uma resistência de Hong Kong contra a devolução com a China para a China e durante esse período o Wang quando ele era radialista ele incentivava as pessoas ele ficava ele estava tentando tornar as coisas públicas como estava acontecendo ele acabou preso como a gente falou aqui acabou ficando preso e entre outras coisas durante o julgamento dele além de ser radialista ele tinha negócios em Hong Kong ele foi obrigado a pagar 850 mil dólares em multas pelo governo da República da China foi preso na sentença de 15 meses preso e durante esse período ele ficou de acordo com o advogado dele ele perdeu cerca de 40 libras não sei quantas libras em quilos acho que é o que uns 20 quilos uns 18 quilos algo assim e ele conseguiu finalmente ele pediu ele pediu esse esse ele acabou se mudando para o Canadá refúgio esqueci o termo e por fim para fechar as notícias federais 2.5 bilhões vão ser gastos para a construção de novos navios da guarda costeira o governo canadense anunciou o investimento de 2.5 bilhões para construir 61 pequenas embarcações para a guarda costeira canadense essas embarcações vão incluir pequenas embarcações barcaças e barcos de trabalho e permitirão que a guarda costeira opere melhor em águas rasas e lagos e rios interiores esse investimento vai fornecer a guarda costeira diferentes tipos de embarcações com fins científicos barcos de fiscalização e botes salva-vida de busca e salvamento e também pretende criar empregos bem remunerados de acordo com o governo em todo o país como parte da estratégia nacional de construção naval do Canadá estaleiros menores do país poderão licitar a construção das embarcações a Irving Shipbuilding de Halifax a Seaspan Shipyards em Vancouver e a Davy Shipyards em Levy, Quebec não se qualificarão para licitar a construção de pequenas embarcações pois já estão envolvidas em um programa para barcos maiores então aí duas oportunidades para você primeira oportunidade de entrar na guarda costeira canadense segundo talvez construir barcos quem sabe se não encontrar uma posição trabalhar com isso e a terceira finalmente a gente vai ter mais barco para poder combater uma possível guerra e nós vamos ganhar a força marítima do Canadá pirataria nas ondas do rádio será que a voz ruim está bem essa minha voz só serve para imitar o Paulo Ricardo nessa altura do campeonato não serve para mais nada e assim a gente fecha as notícias federais começamos o nosso giro pelo país logo em seguida amareusque ademare então agora a gente começa nosso girão pelo país a gente vai fazer um amalgamado aqui um bem bolado para poder agilizar a vida para poder ficar as coisas mais dinâmicas a gente começa ali pelos territórios do noroeste e logo assim em seguida a gente já embarca em Brindos de Colômbia e começamos a nossa viagem de volta toca aí que eu preciso de água Fort McPherson nos territórios do noroeste termina o estado de emergência enquanto níveis de água continuam caindo a comunidade de Fort McPherson encerrou seu estado de emergência depois que as enchentes baixaram permitindo que as equipes consertassem as estradas restaurassem os serviços de água e esgoto e fornecessem acesso ao aeroporto apesar disso a comunidade enfrentou muitos desafios devido às enchentes incluindo as perdas de casas cabanas de pescas e equipamentos também houve um impacto emocional pois as pessoas não puderam passar o tempo em seu acampamento devido às águas altas a aldeia está agora em processo de avaliação dos danos de início dos reparos então assim a gente viu que teve aqui todo aquele problema que a gente falou aqui das chuvas das inundações e agora parece que as coisas estão se acalmando por lá enquanto alguns lugares pegam fogo nos outros é muita água ainda no território do noroeste novas rotas das companhias aéreas do território do noroeste para ontário pode capitalizar com o turismo internacional o analista de avaliação da universidade McGill observou um foco renovado nos viajantes internacionais já que a Canadian North e a Air Canada anunciaram viagens diretas ou no mesmo dia de Yellowknife para Ottawa e Toronto as rotas visam aproveitar a crescente demanda turística para o tráfego de Yellowknife nos territórios do noroeste e apesar dos serviços reduzidos dentro do território no mês passado os funcionários das companhias aéreas estão otimistas sobre o futuro e antecipam um verão movimentado a Air North já iniciou sua rota de White Horse para Yellowknife para Toronto e planeja continuar o voo até outubro partiu de Yellowknife nunca nunca serão só foi em Yellowknife no dia que me prometendo que lá tem que ser aquele dia bem bem escolhido para você pegar realmente calor porque eu não me arrisco a pegar frio friozinho agradável você vai ver o permafrost eu saí do território noroeste a gente pega um avião talvez a gente pegue um outro avião ali para pingar até Alberta e depois chegamos em British Columbia e daí seu pé British Columbia paciente afirma que sofreu lesão cerebral após os médicos perderem a noção dos opioides administrados para a dor Barbie Torres entrou com uma ação contra a Interior Health e três médicos depois de sofrer uma overdose de opioides e também uma lesão cerebral durante uma internação hospitalar em 2021 a ação alega que os médicos não registraram suas doses de maneira adequada ou legível levando a uma overdose especialistas dizem que erros de medicação podem levar a consequências terríveis e uma análise de sete mil e quinhentos incidentes de medicação mostrou que três por cento levaram a danos graves ou até a morte Torres recebeu uma combinação de morfina hidromorfina e cetamina para as dores relacionadas a doença de Crohn e o processo afirma que ela recebeu um total de 40 miligramas de medicamento em 19 horas Torres está reivindicando danos gerais e especiais bem como os danos para proibir os custos dos seus futuros cuidados e saúde aí ó os médicos de British Columbia partiu bravou a campeão os caras estavam lá trocando ideias foram lá sentaram o dedo na dose e acabaram levando a mulher para o overdose que loucura que absurdo pela madrugada já pensou eu tenho muito medo cara assim eu tenho muitos amigos eu tenho vários amigos médicos minha mãe é médica minha irmã é médica eu vou te dizer que eu tenho medo às vezes de médico cara porque os caras estão num ritmo tão insano tem que ter uma tensão muito grande cara é muito fácil que o cara chegar assim está num dia ruim está acabado de ser assim ao invés de te medicar uma pastinha de V que ele te dá um opióide não mas nesse nível também você está louco você vai dar tudo certo você fecha o olho e está tudo certo pode errar se você não abrir o governo de British Columbia está oferecendo desconto em bicicletas elétricas de até 1.400 dólares pô eu não gosto de andar de bicicletas não o governo da província da colônia britânica anunciou um programa de descontos para compras de bicicletas elétricas a partir de 1º de junho de 2023 está aí já os descontos variam de 350 a 1.400 dólares e serão repassados baseado na renda de uma pessoa a bicicleta elétrica deve custar mais de 2.000 dólares antes dos impostos e ser comprado de um varejista participante o programa visa tornar as bicicletas elétricas mais acessíveis para todos um gerente de uma loja de bicicleta ficou muito feliz quando foi entrevistado nessa matéria mas ele alertou que algumas bicicletas elétricas básicas podem ser difíceis de consertar e exigem mais manutenção do que o esperado cara dois dois barão numa bike bicho nunca serão eu sei eu sei que tem bike aí os caras dizem não bike boa assim não é do Canadian Tire mas quer comprar uma bike boa vai gastar uns 800 para um barão mas não mais sério que pedala realmente bastante os caras pagam até mais que isso bike vou confessar um negócio que eu odeio andar de bicicleta eu nunca fui fã não não gosto de andar de bicicleta mas tem uma coisa que eu odeio mais que andar de bicicleta que é correr correr eu acho um toço tão chato correr mano correr é a melhor coisa que tem ainda assim mas na esteira que nem aqueles ratinhos que não vai no lugar nenhum esse negócio de correr na esteira talvez eu possa ficar assistindo alguma coisa esse negócio de correr na rua eu saio pra correr a primeira coisa que eu penso é puta eu vou ter que correr tudo isso de volta pra voltar pra casa isso ocorreu na esteira assistindo série acabei ali tem uma esteira na frente da televisão acabou vou correndo tenho a impressão que estou fazendo alguma coisa não só correndo ali que nem um ratinho na rodinha assisto uma série assisto um documentário depois já estou em casa tomo um banho partiu continua a vida talvez eu consiga me convencer mas enfim saindo de bruxa colombia a gente atravessa as montanhas e chegamos em alberta e aí seu alberto seu alberto seu alberto alberta de alberto da alberta do PE 190 médicos de Calgary alertam que salas de emergência estão colapsando em carta aberta quase 200 médicos do pronto-socorro de Calgary emitiram uma carta aberta aos habitantes de Alberta alertando que o departamento de emergência estão colapsando devido a problemas de capacidade longos tempos de espera e escassez de leitos e funcionários a doutora Kate Lynn médica de emergência da Foothills Medical Center da Rockville Generation Hospital diz que os pacientes costumam esperar até 15 horas para serem atendidos por um médico e podem ficar mais doentes enquanto esperam os médicos estão pedindo ao serviço de saúde de alberta e ao próximo governador que resolvam o problema do sistema de saúde e insistindo os habitantes de alberta a considerar os cuidados de saúde ao votar nas próximas eleições provinciais então assim você sabe quem ainda não está por aqui e quem está por aqui que um assunto que gera muita polêmica e tenta estar sempre na pauta política é a saúde pública e a alberta não é diferente ou seja vai votar chegou o período eleitoral todo mundo tem um planinho especial para acabar com o problema na saúde olha quem votou Daniel Smith fecha a porta do cálculos para um candidato da UCP que comparou crianças transgêneros a fezes na comida a líder do UCP Daniel Smith diz que é final que Jennifer Johnson a candidata da UCP por Lacombe Ponoca não se sentará no cálculo da UCP se for eleita tudo isso depois que Johnson fez comentários controversos em setembro passado comparando crianças transgêneros nas escolas a adicionar fezes a um lote de biscoitos a Johnson pediu desculpas pela sua linguagem e diz que comunicará suas preocupações de maneira mais respeitosa por Daniel Smith abriu a porta para Johnson voltar ao cálculo do UCP no futuro dizendo que acredita na redenção mas a associação constituinte removeu uma postagem da sua página no facebook que dizia que Johnson ainda poderia representar o partido na legislatura o candidato do NDP o Rocky Pancholi criticou Smith pela decisão dizendo que Smith não aprendeu nada com um acidente semelhante em 2012 nessa etapa em cima de tapa ela faz parte daquela galerinha maluca lá que encontrou uma gangue de malucos que acreditam em todas as teorias malucas que são veiculadas pelas complotistas e quis fazer uma presença dessa galera só que isso funciona bem uma grande minoria isso funciona com uma minoria aqui no Canadá e com uma maioria lá nos Estados Unidos mas aqui no Canadá não continuando aqui em Calgary dois foram presos após esfaqueamento fatal no centro de Calgary notícia amassada aqui a polícia de Calgary está investigando um esfaqueamento fatal ocorrido na manhã da quinta-feira no centro da cidade a vítima foi encontrada na estação City Hall LRT e levada para o hospital de Foothills onde morreu devido aos ferimentos testemunhas e imagens de câmera de segurança levaram a polícia a dois suspeitos um homem e uma mulher que foram presos Northbound McLeod Trail foi fechado entre 9ª avenida e a 7ª avenida mas o serviço do C-Train não foi afetado qualquer pessoa com informações ou vídeos relacionados ao acidente deve entrar em contato com a polícia é cara estamos falando se o Canadá está passando por uma epidemia de esfaqueítica infelizmente é um troço que está muito popular no país inteiro e para fechar as notícias de Alberta um ex-professor de Edmonton é acusado de sedução e pornografia infantil é o momento Canadá agora aqui agora os investigadores do Alert Ice prenderam e acusaram um ex-professor da escola pública de Edmonton Brennan Gorman de 27 anos por crime de sedução de crianças e pornografia infantil as acusações estão relacionadas a supostos crimes contra uma garota do condado de Parkland com menos de 16 anos a organização também recebeu uma denúncia do escritório do xerife do condado de West Palm Bay na Flórida de que Gorman pode estar envolvido ou saber sobre o desaparecimento de uma menina da Flórida embora mais tarde ela tenha sido encontrada segura e Gorman não estivesse diretamente envolvido o professor também trabalhou recentemente na Bowen School uma escola pública de K9 em Edmonton onde ensinou crianças com transtornos do espectro do autismo ele também trabalhou em várias creches locais o professor foi libertado da custódia e foi ordenado a servir uma série de condições ordenadas pelo tribunal sua próxima aparição no tribunal está marcada dia 5 de junho pedóficos não passarão o problema que me irrita nisso é que a próxima aparição no tribunal esse cara enfim eu não vou expor aqui o meu lado de direita revoltado do Brasil mas enfim saindo de Alberta atravessamos para Saskatchewan Saskatchewan apesar de temores do governo especialistas dizem que emissões zero até 2035 são possíveis e benéficas especialistas argumentam que a transição para emissões líquidas zero até 2035 custaria mais a longo prazo se a meta não fosse atingida e que Saskatchewan tem oportunidades de crescimento limpo das quais não está aproveitando o máximo o ministro federal do meio ambiente Stephen Guibault antigo ativista e tal criticou as preocupações do governo provincial e pediu que eles discutissem o assunto em Ottawa ele também afirmou que o governo federal está atento à necessidade de uma rede elétrica confiável e acessível para os canadenses vai esquentar isso aí missões zero estamos falando de Saskatchewan o lugar maior produtor de potaça na América do Norte potaça que é um elemento extremamente necessário para a produção de adubo por que eu estou falando de adubo eu não sei acho que é o remédio para a gripe que está fazendo efeito vou entrar nisso aí saindo de Saskatchewan a gente chega na última parada nas prairies ali na bela Manitoba e olha só isso aqui deveria estar no James Souvenir o Winnipeg fez história como arranha-céu há 120 anos com a torre que já foi a mais alta do Canadá em 1903 o Winnipeg construiu o Union Bank Tower o segundo edifício mais alto do Império Britânico e o mais alto do Canadá era uma maravilha da tecnologia de construção um esqueleto de aço emoldurado emoldurando a fachada de tijolos e terracota e o maior e mais rápido elevador do oeste do Canadá demorava só 10 horas foi um marco instantâneo marcando o surgimento da cidade como uma importante ferrovia manufatura comércio de grãos e centro e centro de distribuição atacadista em 1911 Winnipeg era a terceira maior cidade do Canadá a torre começou a esvaziar em 1914 quando a cidade entrou em recessão e foi confiscada pela cidade por impostos não pagos em meados da década de 1990 a torre foi readaptada como escola de culinária e residência do Red River College Politec nos anos 2000 e agora é um local histórico nacional do Canadá eu resolvi trazer essa notícia porque me doeu o coração saber que o Winnipeg já foi a terceira maior cidade do país e hoje está motivo de piada mas isso tem time de hockey pelo menos diferente de oro que pode desaparecer já já eu não ia fazer esse comentário mas eu não posso falar muito né cara só espero que não seja uma maldição minha porque eu fui pra Quebec se bem que o Nordic de Quebec já não existia quando eu cheguei lá foi sua ele foi embora e foi pro Passos sabia que você ia chegar vai ser a mesma coisa eu cheguei em Orwell saiu o Senators também já pensou se vira o Ohio Senators ou Montana Senators cara eu assisti uma vez agora você falou disso eu não lembro qual que era o time de beisebol cara mas tem um time de beisebol nos Estados Unidos eu não lembro da série mas um documentário que eu assisti enfim dos milhares que eu assisti que era um cara e ele ele pegou teve um jogo lá e de beisebol e tal e o time tava nas finais e aí o cara deu aquela raquetada na bola e o sabe quando chega bem perto de onde tá o público o público tá perto do terreno ali e o jogador do time ele ia pegar a bola e eles iam fazer o ponto só que o cara impediu porque o cara que tava na torcida ele levantou a mão e pegou antes do jogador e o time perdeu o cara e aí nossa pra você pegar essa aí depois e achar qual que foi essa história e aí virou uma maldição só que o cara engraçado que ele ninguém nunca soube o que foi ele porque depois desse dia o time nunca mais ganhou nada o time entrou numa penúria e aí foi engraçado que os caras eles fizeram uma campanha pra achar essa bola pra destruir essa bola que o cara guardava porque era guardando enfim foi a maldição é a maldição dos times mas vamos falar de coisa séria paciente com câncer terminal renova pedido de acesso a psilocibina em meio a apreensão da loja de cogumelos mágicos de Winnipeg Janice Hildes uma paciente de 66 anos com câncer de mama em estágio 4 em Winnipeg experimentou experimentou alívio da depressão e da ansiedade em duas sessões terapêuticas guiadas de psilocibina as quais ela acessou por meios de canais ilegais ela está entre o número crescente de canadenses e profissionais de saúde que pedem ao governo federal que descriminalize ou legalize e regule a substância à medida que as lojas de varejo legais continuam a abrir Hildes também é autor de um caso da carta no tribunal federal que busca fornecer acesso a pacientes de psilocibina eu fico imaginando a tiazinha fumando tô comendo uma gogumela sentada na varanda tomando chazinho assistir a psilocibina a a a a a a a a a rejeitou seu pedido de psicoterapia assistida com a psilocibina mas ela não pode esperar pela aprovação deles mais de 100 profissionais de saúde entraram com uma revisão judicial do tribunal federal em 2022 contestando a decisão do ministro da saúde federal de rejeitar o seu pedido e uso de psicodélicos restritos para treinamento experimental mano tiazinha 66 anos achou no gogumelo mano chá de gogumelo mano chá de gogumelo deixa a tiazinha tomar o chá dela eu fico imaginando a cena velho mas enfim falando de gogumelo um abraço pro Rogério Skylab o gogumelo também cara deve ser os remédios para gripe estão falando deixando muito louco ficar calado e para terminar as notícias de Manitoba a gente termina mais um caso mais um momento o Canadá aqui agora porque vou até fazer a voz do Gil Gomes o homem esfaqueado por 2 a 3 pessoas desconhecidas no ônibus do Winnipeg ficou horrível esse Gil Gomes um homem foi esfaqueado em um ônibus da Winnipeg Transit na sexta-feira por 2 ou 3 pessoas desconhecidas ele foi levado ao hospital em estado instável e posteriormente atualizado para estável os suspeitos fugiram e ninguém foi preso a polícia pede quem tiver informações que entre em contato com eles e de novo essa notícia foi só colocada aqui para mostrar que a gente está realmente passando por uma epidemia de esfaqueatite então o troço está estúpido eu não sei o que que deu nas pessoas agora de ficarem esfaqueando os outros mas é está tenso isso não faz com ninguém e assim a gente fecha nosso bloco dos territórios e do oeste e a gente segue para o Gême Souvien onde vocês vão ouvir a história do último Trudeau que deixou uma marca positiva no país da vida e também o legado de algumas figuras políticas importantes e influentes das nossas terras geladas e hoje hoje eu queria falar trazer uma atenção de uma figura muito especial que a gente fala muito do filho dele mas uma figura muito importante imponente na história canadense que é o nosso Pierre-Yves Elliot Trudeau o pai do Justin Trudeau porque ele foi um líder enigmático e carismático que deixou uma marca indelével no cenário político canadense então é dele que nós vamos falar a gente faz muitas referências ao filho a gente fala muito do Justin Trudeau mas o interessante é que eu fiz um pequeno histórico sobre a história do Trudeau pai que a gente acaba entendendo muitas vezes a maneira do filho dele agir então Pierre Trudeau que ele é conhecido mais como Pierre Trudeau ele nasceu no dia 18 de outubro de 1919 em Montreal no Quebec ele é produto de uma educação bilíngue e multicultural Trudeau era fluente em inglês e também em francês o que mais tarde seria fundamental na sua carreira política eu vou explicar isso mais adiante a jornada política de Trudeau começou no final dos anos 1940 quando ele decidiu seguir a carreira acadêmica ele se formou em direito na universidade de Harvard e depois ele volta para Montreal para lecionar na universidade de Montreal no entanto não demorou muito para que o intelecto e a paixão de Trudeau pela justiça social o levasse ao serviço público em 1965 Trudeau entrou na política federal juntando-se ao partido liberal do Canadá seu carisma e intelecto rapidamente cativaram a nação completa em um ano ele foi nomeado ministro da justiça e procurador geral do Canadá isso marcou o início de uma ascensão meteórica e sua proeminência política o mandato de Trudeau como ministro da justiça foi transformador ele introduziu reformas abrangentes que tiveram um impacto profundo na sociedade canadense que nós conhecemos hoje uma de suas conquistas mais significativas foi a descriminalização da homossexualidade que representou um passo monumental na luta pelos direitos do LGBT plus além disso ele trabalhou para liberalizar as leis de divórcio eliminar a pena de morte e implementar uma medida para salvaguardar os direitos das liberdades individuais já em 1968 Trudeau se tornou o líder do partido liberal ele os levou a uma vitória esmagadora nas eleições gerais e aos 49 anos Pierre Trudeau foi empossado como 15º primeiro ministro do Canadá a filosofia política estava enraizada no liberalismo e na crença na importância de um governo federal forte essa era a mentalidade do Trudeau ao longo do seu mandato ele defendeu políticas que visavam promover a unidade e a diversidade dentro do decido multicultural do Canadá então é aí que a gente fala que toda aquela influência que ele teve começou a fazer parte na sua vida política um de seus legados mais duradouros foi a adoção da lei das línguas oficiais que reconheceu o inglês e o francês como as línguas oficiais do Canadá e promoveu o bilinguismo em todo o país posso fazer um parênteses aqui como a gente sabe a gente já falou isso aqui que o bilinguismo é meio que um mito no país de um lado ao outro mas é o Trudeau pai que começa com essa com essa implantar essa política e a gente viu que a lei foi assinada recentemente a gente já comentou no último programa que passou a lei lá e teve até um problema porque um deputado liberal votou contra mas é ele então tudo isso que a gente está vendo hoje sendo concluído pelo filho nasce lá em 1968 quando o pai dele entrou para a política no entanto a carreira política de Trudeau gerou também controvérsia sua centralização do poder e às vezes seu estilo autoritário de liderança atraiu críticas de oponentes que acreditavam que ele estava infringindo a autonomia provincial então assim a gente vê muita semelhança no passado com o que a gente vê hoje principalmente aqui no Quebec e em outras províncias também criticando que o Trudeau ele tenta centralizar demais que ele quer controlar demais então isso não é novo isso aí já existia na época do pai dele e a gente já falou aqui também na crise de 1970 quando ele tem aqui no Quebec teve aquele problema de terrorismo ele solta aquele watch me e aí ele coloca o exército na rua coisas para tentar conter tudo aquilo que acontecia que a gente já teve episódio sobre isso que aconteceu na crise de 1970 e a gente também isso aconteceu porque a gente comentou quando o filho dele também usou essa lei muito especial quando teve aquela invasão dos caminhoneiros lá em Ottawa então a gente vê muitas semelhanças de momentos históricos entre o pai e o filho porém essa tensão culminou no referendo de 1980 sobre a soberania do Quebec onde Trudeau fez a campanha vigorosa contra a separação do Quebec e do Canadá seus esforços foram bem sucedidos com o lado do não que era o que não queria conquistando uma vitória decisiva então o primeiro referendo que teve porque o Quebec tentou se separar do Canadá foi em 1980 e o segundo em 95 então foi ali que o Trudeau ele era o primeiro-ministro e ele como vindo do Quebec ele foi uma das figuras muito proeminentes ali do campo do não e foi uma vitória muito decisiva o impacto de Trudeau se estendeu além dos assuntos domésticos ele foi um fervoroso defensor da cooperação global e desempenhou um papel significativo na formação da política externa do Canadá então tudo isso que a gente vê hoje esse legado que o Canadá tem na sua proeminência nas políticas na geopolítica internacional vem da época do Trudeau pai ele procurou posicionar o Canadá como um mediador em conflitos internacionais e defendeu os direitos humanos no cenário global a abordagem de Trudeau à diplomacia ele rendeu respeito e admiração tanto em casa quanto no exterior depois de servir como primeiro-ministro por um total de 15 anos isso mesmo ele foi primeiro-ministro do Canadá por um total de 15 anos Trudeau se aposentou da política em 1984 no entanto sua influência continuou a reverberar em toda a sociedade canadense aí sim o seu filho Justin Trudeau seguiu seus passos e se tornou o 23º primeiro-ministro do Canadá dando continuidade ao legado do pai e para terminar Pierre Eliott Trudeau ele faleceu no dia 28 de setembro de 2000 deixando para trás um complexo legado político como a gente discutiu aí um pouco enquanto alguns os veem como um líder visionário que defendeu os valores progressistas outros criticam sua abordagem centralizada de governança mas no entanto ninguém pode negar o impacto das políticas do Trudeau no nosso Canadá e no mundo então quando a gente fala do Trudeau pai a gente entende um pouco mais do que foi o Trudeau filho e a gente consegue ter um melhor parâmetro do cenário canadense político fica aí para vocês mais um Gê Messuvian Amareusque Ademare chegamos nas duas provisos com mais notícia do que do que pontos no NHL mentira sabia que a maior parte das notícias que acabam que chegam para a triagem são do Atlântico o Atlântico o Atlântico é um dos lugares mais importantes do planeta Terra eu diria os especialistas é sério cara eu acho que está quase quase 3 para 1 tem quase 3 vezes mais notícia das provisões do Atlântico do que de Ontário e Quebec aí que você pergunta por que tem tão por que você coloca tão pouca é porque a grande maioria das notícias dizia assim tiazinha que fazia torta é campeã da cidade eu falei porra não vou ficar colocando a tiazinha que foi colocada às vezes eu coloco mas aí enfim esse remédio para agrícola me deixou muito louco começa aí você tem que tomar mais desses remédios todo dia espero que não seja cogumelo agricultores dizem que o projeto de lei 97 põe em perigo o futuro da agricultura em Ontário os agricultores de Ontário se opõem ao projeto de lei 97 ou a lei de ajuda aos compradores de casas e proteção aos inquilinos que facilitaria a divisão de terras agrícolas em lotes menores para desenvolvimento residencial os agricultores argumentam que isso aproximaria as casas e as fazendas criando um potencial conflito colocando em perigo ainda mais as terras agrícolas já em extinção em Ontário grupos como a Federação Agrícola de Ontário e a União Nacional dos Agricultores estão pedindo aos agricultores que se oponham ao projeto de lei e pressionem o governo de abandonar sua proposta o projeto de lei foi aprovado em segunda leitura no legislativo e comentários podem ser enviados ao governo até o dia 5 de junho então um fato interessante nessa questão de urbanismo que é uma questão que o Massaro gosta bastante é que assim a gente tem aqui no Quebec posso falar do Quebec tem muitas terras agrícolas essas terras são protegidas de uma certa zonagem que não podem ser comerciais só que o que acontece tem alguns fatores aí que é os filhos dessas pessoas que passaram anos na agricultura não querem mais assumir as partes da fazenda então ou seja só que para se construir nessas áreas você precisa dirar uma lei que diz que change o zoneamento dessa área e em alguns lugares o que tem acontecido é que as pessoas eles preferem já estão na aposentadoria já não querem mais trabalhar com a terra eles vendem para essas grandes empresas que vão construir casas e moradias só que o problema é que às vezes o cara compra a casa ali mas a casa dele o bairro dele está do lado de uma fazenda que tem bicho aí o cara pô comprei aqui mas pô o cheiro que está assim isso está gerando um certo problema aqui no Quebec nessa questão das fazendas mas esse é o ponto tem muita gente as próximas gerações não estão são muito novos eles partem cedo e eles não querem trabalhar como trabalhavam os pais e os avós deles que acordam cinco da manhã e vão dormir meia noite cuidando de bicho essas coisas todo mundo sabe mais ou menos o porquê de tudo isso então eles têm encontrado nessa questão eles não podem vender sem antes mudar a zoneagem então é mais ou menos esses problemas que estão acontecendo deve ser o mesmo em ontário enfim ah ontário está difícil além de ontário essa notícia me toca tanto quanto o anterior manifestantes Marineland realizam um memorial para Kisha a baleia assassina no fim de semana de inauguração do parque de Niagara em inauguração cerca de 100 ativistas dos direitos dos animais protestaram lá de fora da Marineland em Niagara Falls no último sábado dia 20 para condenar o parque por suposto abuso de animais e lembrar Kisha a última orca em cativeiro no Canadá que morreu lá em março desse ano o protesto foi organizado pela Last Chance for Animals e Urgency e contou com imagens de Kisha batendo a cabeça contra o vidro do seu tanque Jennifer Jameson uma defensora dos direitos animais de Stony Creek costumava levar seus filhos ao parque antes de perceber que não havia nada educacional ela fez uma petição com sucesso à escola de seu filho para cancelar uma viagem escolar planejada para a Marineland e para o Royal Botanical Garden o prefeito de Niagara Falls o Jim Jodat apoia o afastamento dos animais e o ex-treinador da Marineland e cofundador da Urgency disse que o protesto foi uma expressão poderosa da sua determinação de ver os animais removidos do parque e realojados em santuários da vida selvagem eu já disse isso aqui outras vezes eu não vou ficar batendo essa tecla mas eu acho que cara passou eu não vou criticar todos os zoológicos mas eu vou criticar a grande maioria deles porque eu acho que muito zoológico não faz sentido de existir e o Marineland para mim é uma aberração porque é um é um parque é um parque de animais marinhos no meio de Ontário onde não existe marco perto que eles deixaram uma baleia igual o filho desse lugar eu falei pra que a aberração desse negócio e não fica longe o Quebec também tem aquele outro lá o Grambi o Grambi é a mesma história aquele negócio tem girafa naquele lugar o que uma girafa está fazendo no Quebec o que uma girafa está fazendo aqui então eu sou contra zoológicos e afins é verdade e aí notícia interessante aqui de novo a gente já falou disso e interessante quando a gente falou dessa notícia uma vez o governo falou que era um caso isolado mas vamos lá mais idosos enfrentam a realidade de serem declarados mortos vários idosos recentemente apresentam histórias do governo canadense declarando-os erroneamente mortos levando a suspensão de seus benefícios de pensão isso ocorreu devido a um erro administrativo no qual uma agência do governo polonês enviou um formulário com uma data incorreta da morte a autoridades canadenses os idosos conseguiram estabelecer reestabelecer seus benefícios mas ainda estão insatisfeitos com a explicação do governo as histórias levantaram questões sobre o quão generalizado o problema pode ser com idosos vulneráveis sem tempo e paciência para pressionar por respostas podem ser afetados o CEO da CanAid um grupo nacional de defesa do idoso chamou a situação de um alerta para um sistema antiquado e labiríntico bom a gente já falou muito sobre a burocracia canadense então serve para vocês terem uma ideia imagine o trampo que não é para essas pessoas tentarem voltar a vida legal desde que a gente começou a fazer esse programa eu lembro que a gente já noticiou pelo menos quatro notícias de pessoas que foram declaradas mortas pelo governo está com cheiro está com cheiro de alguém que colocou um código ali se pessoa maior de 70 anos e última atualização mais de dois anos declarada morta está com cara de erro no sistema medônio mas a burocracia não muda clientes dizem que foram vendidos veículos inseguros pela concessionária de carros usados dois clientes que compraram veículos na garage plus auto center uma concessionária de carros usados aqui em Ottawa acreditando que estavam recebendo veículos seguros descobriram que entraram uma furada após uma inspeção mais aprofundadas ambos encontraram vários problemas de segurança dos veículos que deveriam ter sido detectados durante a expensão dos padrões de segurança ambos perderam dinheiro e tempo lidando com a concessionária e relataram o caso no Ontario Motor Vehicle Industry Council a empresa não abordou as questões específicas mas convidou os reclamantes a entrar em contato com seu escritório de advocacia contratado o especialista em automóvel disse que o sistema de impressão de segurança de Ontario sofre de falta de supervisão e é essencialmente não confiável do ponto de vista do consumidor agora eu vou deixar aproveitar esse momento para enfiar meus dois pés na jaca e o cotovelo quando eu mudei de Quebec para cá disseram não você tem que você estava indo com o carro você tem que ir na garagem você tem que fazer um exame de segurança no seu automóvel para ele poder rodar em Ontario eu falei tem essa parada aí eu perguntei onde eu faço ah não qualquer lugar vai no Cane de Antaia que eles fazem eu pensei assim Cane de Antaia que ele já me deixou com a pulga atrás da orelha chegava no Cane de Antaia fora de sacanagem não demorou 15 minutos eu fazia vistoria de segurança eu falei assim porra mas ok e a facada vem na sequência você deixa um pedaço aí eu vou lá e entrego esse negócio mas é só isso ok ok aí já me senti logrado dessa vez mas eu pensei assim bom é uma vez né estou trazendo o carro para cá tem algum sentido aí eu tinha um carro tem um carro que estava financiado aí e aí no final no final do financiamento lá estava um leasing aí os caras deram a opção ó você pode comprar o carro você pode entregar para a gente e estar nessa toda essa pindaba de não achar carro aí chegava a conclusão não vamos ficar com o carro aí beleza fui lá no trâmite padrão lá entrei em posição de contato com o banco o banco disse ó não você tem que fazer um exame de segurança no veículo e daí a gente manda as documentações aí eu fiquei pensando como assim exame de veículo não exame de segurança tá mas eu já dirijo o carro não estou indo para lugar nenhum não mas tem que ter esse exame para poder transferir tá mas eu estou ficando com o carro não estou vendendo para ninguém vai ser meu e se eu estiver vendendo o cara vai ter que fazer o exame não mas vai dar lei a gente é o dono do carro a gente está vendendo para você você tem que fazer isso eu falei mas eu já dirijo o carro ele disse não 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 eu falei ok ficou minha garganta entalada muito obrigado Doug Ford a galera aí é sem noção é que nem a vez lá da tiazinha que a gente falou semana passada da árvore lá que o cara falou não 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 quero nem saber foi você não foi você que cortou metade do seu terreno a lei falou assim é as benesses de morar no país ultra carre vamos lá isso aqui é uma das coisas também que eu não entendo mas beleza talvez você possa me explicar investidores do Dragon's Den juntam-se a oferta repleta de estrelas por o time do Oral Senators tipo o time da Terra do Massaro mais de seis celebridades se juntaram a oferta do produtor Nero Sparks de Los Angeles para comprar o time de rock de Ottawa essas celebridades incluem Snoop Dogg Donovan Bailey Russell Peters Robert Hardjack Arlene Dixon Wes Hall Mandindi Minhas e Ravinder Minhas The Weekend também se juntou a outra se juntou a outra oferta a Sparks e a TAG empresas de contabilidade e tal criaram um veículo de proposta especial para os investidores existem quatro grupos que enviaram propostas finais para a equipe até o prazo do dia 15 de maio o ex-proprietário Eugênio Manlink comprou o time e a sua arena por 130 milhões de dólares em 2013 então se você tem pelo menos mais de 130 milhões de dólares você pode ir lá tentar fazer parte desse eu não sei porque os caras querem comprar esse time não sei se é que nem aqui no Quebec que mesmo o time perdendo terminando em último o pessoal continua fã mas enfim não sei se o tal é assim também cara na real eu não acompanho exatamente não sou um cara muito acirrado na NHL mas eu tenho um amigo que ele é muito louco por NHL e tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso ele falou o seguinte e mesmo um time um time que um time que vai mal na NHL canadense ele gera muito dinheiro mas o fato dele estar parte da NHL ele já faz muita coisa e o certo não está ruim não a gente conseguiu passar conseguiu até ir longe o suficiente a grande questão que se pergunta atualmente é se o time vai ficar aqui tipo o Ryan Reynolds faz o Deadpool e outros filmes ele também fazia parte de um outro grupo que estava oferecendo querendo comprar isso aqui o Reynolds que é muito louco que ele tem um time de futebol no país de Gales também e outras coisas o Snoop Dogg o Snoop Dogg imagina você ter um time onde o Snoop Dogg é o dono vai ser o vão mudar para The Oral Smokers o cogumelo vai ser no aquecimento cogumelo mágico eu não estou surpreso de ver os dragons participando disso daí tem aquele o Shark Tank é a versão americana do Dragon's Den tem vários dragons aqui nessa história eu estou surpreso de ver o Russell Peer nessa história um cara comediante está querendo entrar na bocada mas deve ter sido deve ser um investimento interessante também na verdade o time é uma franquia a NHL é uma franquia então quando todo mundo ganha junto se um time é vendido todo mundo ganha junto então assim eles acabam de uma maneira geral ali todo mundo entrando com os lucros e as receitas cada um entra com a sua parte qual era o nome do cara? tinha um outro cara também que era que era dono de um time da NBA que era o Mark Cuban é o Mark Cuban ele era dono do qual era o time que ele era dono do cara? eu não lembro mais enfim eu vou achar depois enfim a Indy Ontario regulador de engenharia de Ontario descarta a qualificação de experiência canadense boa notícia não é sempre da boa notícia o ministro do trabalho de Ontario Monte McNaughton anunciou que o regulador da província para engenheiros profissionais retirou a exigência de experiência de trabalho canadense para engenheiros treinados internacionalmente isso vai ajudar a preencher cerca de 7 mil cargos vagos em Ontario o desenvolvimento faz parte da legislação introducida em outubro de 2021 que impede que certas profissões regulamentadas e ofícios especializados exigem qualificação de experiência canadense 300 mil empregos não foram preenchidos em Ontario e apenas um quarto dos imigrantes treinados internacionalmente estão trabalhando nas profissões que estudam o resto é um monte de gente dirigindo Uber e não é sacanagem a profissional a professional engineers ontário disse que a mudança move o regulador para um modelo focado na competência e não na geografia o newcomer women's service Toronto aplaudiu a mudança como uma grande vitória para aqueles que defendem a remoção de medidas injustas enfrentadas por profissionais treinados internacionalmente são 85 mil 649 inscritos na profissão sendo 24.258 deles com formação internacional então é travou não tem nem o que falar isso aí 300 mil a quantidade de gente aí é um troço vamos chegar um momento vou perder minha cidadania nessa história porque fica fica nessa história o Canadá fica exigindo que você venha para cá exige que as pessoas tenham uma formação acadêmica X que você precisa ser uma profissão X para poder entrar aqui etc aí você chega tudo bem tem a dificuldade do mercado eu não vou passar a mão na cabeça do mercado mas você tem a dificuldade de conseguir um emprego agora eu vou começar a bater porque você vem para cá o governo já faz toda essa parte de querer trazer para cá o processo não é simples não é barato você tem que vir você é um engenheiro em vez de ter uma maneira de no mínimo no mínimo terem vagas suficientes para as pessoas que chegam no país e que talvez incentivassem as pessoas a fazer isso ou simplificassem esse processo não existe muitas vezes você fica lá você não consegue passar porque você não tem vaga suficiente para você se candidatar aos exames isso acontece bastante com dentista por exemplo dentista eu acho que deve ter duas vagas para cada três anos o engenheiro também passa por uma rotina desgraçada para começar a trabalhar eu nem encho o pacovar de dizer assim ah não para você assinar como engenheiro você precisa ser reconhecido pela ordem tudo bem tudo bem a ordem exige beleza mas te impedir de trabalhar com aquilo ali tem engenheiro na porra da empresa por que você não pode trabalhar lá no lugar você tem que ter esse negócio e a engenharia eu continuo dizendo engenharia é baseada em normas você tem que ler as normas você tem que entender as normas e tem toda a parte de estrutural você tem que estudar você tem que saber e a matemática é igual no mundo inteiro por que raios do cacete você não consegue trabalhar enfim esse remédio está me pegando o projeto de pandemia virtual do condado de Hanfrew pode ser uma solução de curto prazo para a escassez de médicos de família o condado de Hanfrew implementou um modelo híbrido de atendimento para atender a escassez de médicos de família através do Hanfrew o Counting Virtual Tree Aid Assessment Center o VITAC qualquer pessoa na área que precise de um médico pode ligar para o número 1800 para se conectar com uma recepcionista médica que marcará uma consulta com uma dezena dos médicos da VITAC trabalhando remotamente um paramédico ou enfermeira fará uma visita domiciliar ou os encontrará em uma clínica próxima para realizar a avaliação física para o médico virtual esse modelo economizou ao condado cerca de 2 milhões por ano com gasto de saúde e permite que a maioria dos pacientes consultem um médico de família no mesmo dia a ex-ministra federal de saúde Jeanette Filipotti acredita que levará mais uma década até que todos no Canadá tenham acesso a um médico de família é isso cara não adianta o negócio não é ter acesso a um médico de família o negócio é ter acesso a um profissional da saúde você vai lá tem se puder dar mais autonomias para enfermeiros para paramédicos para farmacêuticos e se necessário for aí você passa para a segunda etapa que é realmente ver um médico mas que não é muitas vezes o caso então é aí que está o grande problema é ter acesso a um profissional da saúde e não a um médico de família especificamente e aí em Ontário a gente chega na penúltima notícia desse país dessa província desse país defensores e sindicatos de professores pedem café da manhã e almoço gratuito para estudantes de Ontário um grupo de defesa sindicatos de professores e bancos de alimentos estão pedindo ao governo de Ontário que implemente um programa gratuito de café da manhã e almoço nas escolas de toda a província eles afirmam que muitas crianças estão enfrentando insegurança alimentar e dependendo de bancos de alimentos os programas atuais de nutrição infantil não estão conseguindo atender a demanda e as organizações solicitam um programa universal de refeições gratuitas para todos os alunos juntamente com investimentos em infraestrutura e recursos adequados nas escolas um relatório revelou que um grande número de alunos de adultos e crianças visitaram os bancos de alimentos da província sendo de 30% dos clientes menores de 18 anos é cara essa questão de insegurança alimentar de novo eu não gosto de repetir isso mas a gente já fez teve um programa que a gente falou inclusive sobre isso e a questão de insegurança alimentar no Canadá é muito mais séria do que parente e depois da pandemia mesmo durante a pandemia o troço ficou ainda pior eu acho que criança deveria é um troço que o governo deveria investir eu sou totalmente favorável isso daqui deveria ter alimentação comida nas escolas programa de ontário para pagar proprietários de termostatos inteligentes por desistir do controle ocasional de temperatura no verão o governo de ontário está lançando um programa de conservação de energia que pagará os clientes residenciais com termostatos inteligentes para diminuir o consumo de ar-condicionado durante determinados períodos de pico de consumo de eletricidade entre junho e setembro os clientes que se inscreveram no programa do PicPaker receberão um cartão de crédito pré-pago de 75 dólares em troca de dar ao fabricante do termostato inteligente acesso seguro ao dispositivo o ajuste de temperatura normalmente não dura mais de 3 horas e os participantes podem optar por não aceitar qualquer mudança de temperatura o governo enfrentou críticas por cancelar vários programas de conservação de energia anteriormente mas o ministro de energia Todd Smith disse que a rede elétrica da província estava em uma situação diferente com excesso de energia então pelo menos aqui quando começa o calor aqui o bicho é ligado de junho até o final de agosto direto você entendeu esse programa Pedro Júnior por sinal foi ele que mandou essa notícia muito obrigado mas 75 pilas para deixar o governo acessar meu device dentro de casa não mas conhecendo o programa conhecendo toda a estrutura cibernética potente altamente protegida do governo tem problema nisso eu dormi ou ainda é o mesmo programa que a gente falou dos velhos que foram cancelados pelo governo Big Brother is watching you Big Brother is watching you não pode porque o Big Brother está dormindo nesse lugar chegamos na Belle Provence e aí eu guardei essa notícia para você com carinho ah entendiu porque mas vamos lá Quebec estamos lá Quebec duas amigas querem criar um filho juntas mas as leis de Quebec estão criando barreiras Kathleen Laurie Mackett e Maud Bottin Saint-Pierre são amigas íntimas há 11 anos e querem criar um filho juntas no futuro mas as leis de Quebec tornaram isso difícil as duas mulheres cada uma com um cônjuge precisariam encontrar um doador de esperma e o fato de estarem se relacionando com outras pessoas o ministro da justiça Simão Jean-Laurent não planeja adaptar o regulamento para permitir um tipo de situação parental com que a mulher estão buscando elas poderiam ao tribunal mas não sabem se estão prontas para isso as duas mulheres lançaram um podcast sobre arranjos familiares atípicos para discutir suas experiências e conhecer pessoas com visões diferentes de família eu vou falar uma coisa aqui bem simples uma coisa bem complicada não é complicado se entender existem a sociedade nós todos como sociedade aceitamos viver de um certo contrato social que é estipulado goste você ou não e geralmente esses contratos sociais não escritos são baseados na grande maioria das pessoas porque não dá para fazer o que cada um quer então isso é um ponto dois se você já tem seu cônjuge e ela já tem um cônjuge dela ela tem amiga você tem que ir primeiro de tudo é aí que eu fico aonde que fica a preocupação com a criança velho a criança não é um objeto não é que nem quando a gente era criança eu estou generalizando estou falando que eu não estou querendo comparar duas coisas mas tipo a gente e meus amigos a gente tinha coleção de peão a gente tinha coleção de bolinha é nossa coleção criança não é assim aonde fica a estrutura familiar eu sei que muitos dizem ai mas o patriarcado ai Paulo você é assim que funciona a vida agora o que tem na cabeça do senhor isso aí pra mim é falta de atenção é pessoa que não tem o que fazer está precisando de atenção fala vamos inventar uma besteira para o senhor falar da gente vamos lá nós somos duas amigos eu tenho o meu cônjuge eu tenho o seu vamos criar um filho junto enfim cara isso daí é o tipo de coisa que eu falo welcome to Quebec vou te dizer que eu até comecei a escutar o podcast delas eu até comecei a escutar eu tive que escutar o primeiro episódio para poder entender o que estava rolando é interessante elas estão dizendo que elas tem uma relação amorosa platônica assexuada então elas se amam como amigas e elas querem elas querem como é que se chama materializar esse amor na forma de uma criança mas assim cada uma é casada com seu marido e tal gostam dele são casados mas elas querem materializar essa família então é é mais do que um trisal não é uma relação poliamorosa é uma relação eu não consigo descrever eu acho que ela começou a explicar isso daí mas eu não consegui entender direito mas elas só estão tentando materializar o amor que existe entre elas aí eu pergunto elas estão pensando mais nelas ou na criança porque é o seguinte se você quiser todo mundo sabe isso não precisa ser conservador ser progresso você vai lá e pergunta paciência o que uma criança precisa uma criança precisa de amor uma criança precisa de rotina uma criança precisa de estrutura familiar entendeu é isso que eu quero dizer qualquer casal que escuta a gente todo mundo que separou as pessoas que separaram qual que é a primeira preocupação quando tem filho como nós vamos manter a estrutura tem até uma teoria que é o que eles dividem um ninho tipo pra não bascular buscular muito a chama Neste alguma coisa enfim pra não buscular muito a rotina da criança então porque a criança tem que ser o foco da atenção nesse momento seja no ordem de divórcio seja na ordem de ter um filho tudo que importa agora quando você pega ah então quer inventar esse tipo de parada aí meu irmão na boa Havaiana de pau respeitando o fato de que não tem não tem restrição do tipo do casal pode ser dois homens pode ser duas mulheres não é essa a questão o meu foco é a criança o meu foco é a criança onde está o interesse do da futura criança nisso isso é o meu foco eu achei eu achei meio estranho mas enfim se você se você entendeu um pouco mais você tem uma visão diferente por favor explique compartilhe não liga pra mim tenta me convencer eu não quero nem ser convencido eu preciso entender eu preciso ser elucidado por favor obrigado segue em frente ou não fui eu não sou eu foi mal então o Quebec anuncia os primeiros CHSLD privados para obter financiamento do governo à medida que a província se move para financiar todos o governo Quebec anunciou na segunda feira que cinco centros de abrigo e cuidados de longa duração são como é que chama isso daqui asilos na área metropolitana de Montreal e nos municípios do leste vão ser financiados publicamente para melhorar e harmonizar a qualidade dos atendimentos aos idosos faz parte do compromisso do governo nacionalizar todos os asilos privados em Quebec até 2025 caraca o objetivo é elevar o padrão de atendimento em casas de repouso privadas de longo prazo para igualar os encontrados na área pública o anúncio segue a recomendação de um legista de Quebec do ano passado de que os asilos privados devem receber subsídios do governo para garantir que possam oferecer cuidados adequados o presidente da associação dos abrigos de duração privados do Quebec saudou o anúncio no entanto um grupo de direito dos pacientes diz que as mudanças não melhorarão significativamente os serviços então é isso mesmo o Quebec está dizendo que a iniciativa privada não funciona muito bem tem que ter dinheiro público tem muito problema nesse CHSLD que são esses asilos geralmente pessoas com perda de autonomia e teve muitos problemas nesse sentido então o governo está comprando todos e ele vai ele vai gerenciar isso aí de maneira financeira enfim assim é que a gente já falou tem que cuidar você conhece um país da maneira que ele cuida dos idosos do que ele cuida das crianças entre um e outro meu irmão aí é a loucura da vida mas como ele cuida dos idosos cuida das crianças é aí que você entende como um país de primeiro mundo deveria funcionar interessante interessante isso merece uma camiseta por sinal um livro beleza reflexões do podcast DNA assassino de adolescente de Montreal em caso arquivado em 1975 Sharon Pryor uma adolescente de Montreal foi encontrada morta em 1975 e o seu assassinato ficou sem solução por 48 anos no entanto novas técnicas de teste de DNA e a persistência de sua família levam a descoberta do seu assassino que é Franklin Romney um americano de West Virginia Romney tinha uma longa ficha criminal incluindo pelo menos uma condenação por estupro e ele morreu em 82 seu DNA foi encontrado em uma camisa usada para conter Sharon e foi comparado aos seus parentes usando dados de sites genealógicos a família de Pryor expressou sua gratidão e disse que Shannon agora pode verdadeiramente descansar em paz entre aspas avanços na tecnologia de teste de DNA e bancos de dados crescentes fornecem ferramentas poderosas para aplicação da lei para resolver casos arquivados para a família sempre muito difícil mas a gente vê a evolução da tecnologia em mais de 48 anos depois eles conseguiram confirmar o assassino da moça e da adolescente ele ele aí François alegou deu ordem aos membros do CAC que desaprovaram a decisão do terceiro link o premier de Quebec François alegou pediu aos membros do seu partido da coalición Avenida Quebec o CAC que não expressassem publicamente sua discordância sobre o cancelamento do terceiro projeto de ligação da região da cidade de Quebec essa ordem foi dada após uma reunião especial com membros do cálculo e o tom da instrução foi cordial e não ameaçador o projeto passará passará a consistir num túnel de tubo único reservado ao transporte público o que alguns membros do cálculo consideram inconsistente com os estudos do governo os membros também se sentem divididos entre querer defender a vontade dos cidadãos e querer preservar a unidade dentro do partido o Legault diz que quando uma decisão é tomada é importante que a equipa defenda publicamente a mesma posição mas que tudo pode ser dito nas reuniões do cálculo eu vou me sentar agora adoro esse momento vou me sentar confortavelmente pegar um copo d'água fala pé é que o problema do Legault é o seguinte o Legault ele vem se mostrando na verdade um verdadeiro ele já está mais de 25 anos na política então ele conhece muito bem como funciona essa máquina então ele sabe que durante a campanha e com as pesquisas que ele estava que ele estava muito bem ele não precisa se preocupar com nada então ele foi lá e prometeu o céu com a galera falou cara eu vou fazer um túnel gigante dois andares aí o cara falou nossa o cara vai ver o cara é o cara e todo mundo acreditou no cara e o cara foi lá e elegeu 90 deputados só 15 na região do Quebec que ele conseguiu realmente dominar aquela região só que e todo mundo falou isso daí não é muito isso é complicado isso vai ficar caro aí ele foi diminuindo o túnel era um túnel com dois andares seis vias depois virou dois túneis menorzinho com um ida e volta depois virou um túnel pequenininho e depois virou não tem nada nós vamos voltar para o projeto e aí todo mundo falou quando ele anunciou que não iria mais fazer isso aí todo mundo falou nossa promessa que ele não cumpriu porque ele passou duas temporais duas campanhas políticas falando disso daí e tem a gente já comentou aqui teve ministros ele que falou assim eu coloco minha cadeira em jogo eu vou fazer isso nem que seja com a minha última gota de sangue teve todas as declarações e ele voltou atrás só que aconteceu o Legô diferente dos partidos políticos normais ele não controla o partido dele a CAC como um partido comum ele controla como uma empresa ele era um dos CEOs da Transat então ele toda a ordem vem de cima as grandes ideias vem de cima não tem debate político não tem não é um partido que a gente fala como os outros partidos então ele foi lá só que todo mundo quando ele renunciou isso ele chegou e sentou com o pessoal e falou você não quer ninguém reclamando vocês podem falar que estão decepcionados e fica difícil você ter 90 candidatos deputados vários da região do Quebec o pessoal reclamando e ninguém ali falou nada aí tiveram o congresso deles que é onde os militantes vão lá pra falar nenhum militante fez a pergunta falou na terceira ligação ali então tudo ficou muito e aí ele pra acalmar mais a coisa ele teve uma reunião só com os deputados da região e falou assim o seguinte aqui vocês podem falar o que quiser mas saio daqui meu amigo eu não quero ninguém meter no pau na CAC e só que ele já tá no segundo mandato muitas pessoas acabaram ali prometendo as coisas e acabaram sendo eleitos e agora estão escutando os constituintes todo dia e aí começam essas vazadinhas entendeu e aí alguém falou teve uma reunião com o chefe lá olha o que ele falou se alguém abrir a boca o couro vai comer e aí o pessoal falou então quer dizer ele tava muito bem o primeiro mandato dele foi protegido pela pandemia mas agora ele tá simplesmente fazendo encarar na realidade e é isso que acontece foi muito light esperava algo mais violento mas ok continuando aqui ó bravou campeão também essa aqui essa merece funcionária de creche em Quebec supostamente deu melatonina para crianças sem consentimento dos pais isso mesmo a polícia de Trois-Rivières em Quebec abriu uma investigação criminal sobre uma funcionária de creche que supostamente deu melatonina às crianças sem consentimento dos pais 130 crianças frequentam a creche Lepetit Samurai os pequenos samurais aí amigos do Massara e a educadora em questão já lá não ela não trabalha mais lá ela já foi mandada embora a ministra da família Suzane Rouat também abriu uma investigação e disse que a segurança das crianças é uma prioridade a melatonina é um hormônio usado para ajudar nos ciclos do sono e está disponível sem receita na forma de comprimidos gotas ou gomas um farmacêutico recomenda bons hábitos de sono em vez de usar melatonina e a educadora da creche também é funcionária do município de San Barnabé os conselheiros se reuniram na terça-feira para discutir os próximos passos então para resumir ela estava trampando a molecada estava dando um trampo ela falou mano o que vai fazer de mal umas gotinhas para essas crianças dormirem e eu ficar aqui no facebook dando uns likes foi lá e meteu a melatonina a criançada dormiu a casa caiu e todo mundo descobriu bravo e ainda no quebec a província introduz uma nova exceção aos leis de trabalho infantil o ministro do trabalho do quebec Chamboulay alterou seu projeto de lei a Bill 19 para permitir que crianças de até 12 anos trabalhem em pequenas empresas agrícolas com no máximo 10 funcionários a lei proposta limitaria o número de horas semanais que os quebequenses de 16 anos ou menos podem trabalhar durante o ano letivo para 17 anos e estabelecem a idade legal mínima para trabalhar de 14 anos e dúvidas sobre a capacidade do regulador trabalhista do quebec a comissão é enorme de lei que tem de lei que tem de lei que tem de trabalho de garantir a segurança das crianças no local de trabalho foram levantadas a comissão tem capacidade limitada de fazer cumprir os regulamentos e foi questionado a capacidade de conseguirem penalizar adequadamente as empresas que violam as novas regras é isso mesmo agora a criança pode de 14 anos para trabalhar antigamente não tinha não tinha idade no quebec não tinha uma idade muitas províncias do Canadá não tem ainda porque o sistema que é feio o sistema que a lei é feita então não tinha muitas crianças novas iam ajudar pessoas que tem fazenda que o filho ajudava lá para colher morango às vezes o pai tem um restaurantezinho na ponta da estrada então a molecada nas férias vai lá ajudar então e aí com a dificuldade da mão de obra e tudo então a gente viu que muitos abusos alguns abusos muitos não alguns abusos estavam sendo feitos e eles foram lá determinados que agora tem idade e certas restrições aí para para a molecada trabalhar tudo bem tudo bem ok é que renovando é sempre renovando bairro essa é boa bairro de Montreal retira panfleto que sugere ter menos filhos para combater a mudança climática o distrito de Outremont em Montreal que é um bairro riquíssimo interrompeu a distribuição de um panfleto que sugeria que ter menos filhos é uma forma de combater as mudanças climáticas o panfleto causou irritação entre alguns moradores e Sarah Donner estava entre os que o receberam o prefeito do distrito de Outremont Laurent Debois disse que o gráfico foi um erro e não foi revisado Chris Barconley professor associado disse que não é produtivo comparar o impacto tardio de ter um filho no futuro com o impacto imediato de outras escolhas de estilo de vida que podem ter na pegada de carbono de uma pessoa hoje Donner e Debois esperam que a consulta pública de domingo estimule conversas no bairro de Outremont apesar da controvérsia do panfleto e aí cara eu vou dar a minha opinião que geralmente não vale nada mas enfim eu já vi várias matérias cara aqui já saiu em Montreal no Quebec tipo jovem de 26 anos jovem de 20 anos faz vasectomia porque não quer colocar filho no planeta devido a mudanças climáticas jovens estão estão com medo de colocar casais não querem estão cara eu vou explicar uma coisa para vocês aqui o cara explicou lá não adianta fazer essa correlação que isso não funciona não adianta fazer uma correlação de uma criança nascendo hoje com o que vai acontecer lá porque esse é o meu ponto de vista o ser humano é uma das capacidades que nós somos seres humanos é a nossa inteligência o ser humano para quem não conhece história já teve momentos muito difíceis que não era o problema das mudanças climáticas foi fome foi a peste foi guerras teve vários momentos na história da nossa história da humanidade que teve problemas imagina imagina se os nossos ancestrais quando começou os problemas lá eu não vou ter filho porque olha as guerras eu não vou ter filho porque olha a fome que está tendo ali cara o ser humano tem a capacidade intelectual de se adaptar ter filho eu na minha opinião é um ato é um ato para aqueles lógico não estou aqui é para quem tem condição enfim espero que vocês tenham entendido mas o fato para aqueles que podem ter filho eu acho um ato de bravura porque o teu filho pode ser o cara que vai descobrir a cura do câncer porque o teu filho pode ser o cara que vai descobrir uma maneira que os seres humanos vão viver mais tempo o teu filho cara você não sabe então é a mesma coisa você fala assim ah eu não vou pôr meu filho no mundo porque o mundo eu estou aqui muito estressado eu sou um eco ansioso e ele não vai ter cara você está na minha opinião na minha humilde opinião você está subestimando a inteligência do ser humano porque entre essas pessoas que vão nascer ter um filho é um ato de bravura de você falar que você acredita na espécie humana que você sabe que a espécie humana vai se adaptar que a inteligência faz parte da nossa capacidade e que a gente não e do mesmo maneira que a gente cara você pega Roma os caras chegaram Roma quando começaram os caras criaram os aquedutos aqui precisa de água precisa disso os caras tiveram essa inteligência de fazer Roma depois você pega as grandes fomes que existiam os caras falam inventaram os agrotóxicos para ajudar o ser humano a se adaptar agora eu acho na minha humilde opinião quando eu vejo esse tipo de matéria jovem de 20 anos quer fazer vasectomia porque ele não quer colocar um filho no mundo que ele é cansioso beleza irmão entendo seu ponto de vista mas você está tendo uma visão curta do que é a história da humanidade porque se você ler um pouco mais sobre a história da humanidade você vai ver que a humanidade já passou por momentos muito mais difíceis do que eles estão passando hoje e coisas recentes cara você imagina povos que foram decimados povos que foram decimados entendeu chegando logo que estão atacando o nosso povo não vou colocar um filho aqui porque enfim esse é o meu ponto de vista respeito você quer ir lá fazer sua vasectomia com 20 anos só que eu acho que você vai se arrepender no futuro e nem pare com esse negócio de ecoansiedade que eu não quero você pode escolher o motivo ou a razão que for mas me dê um argumento lógico esse argumento de que ah eu vou pro meu filho hoje no mundo porque daqui 10 anos o mundo não vai isso não é argumento bom pra mim não é argumento e o professor falou aí também muito bom e pra fechar as notícias do Quebec a província aumenta os requisitos da língua francesa pra imigrantes por que não ele de novo o Legô introduziu novos requisitos estritos tornando obrigatório pra quase todos os imigrantes econômicos do Quebec falar e escrever francês o objetivo do plano é que 100% dos imigrantes econômicos da província falem pô meu Deus 100% dos imigrantes da província falem e escrevam francês o plano relaxa as restrições sobre o número de estudantes e trabalhadores estrangeiros qualificados pra imigrar pra Quebec bem como remove o limite e exige que as pessoas que patrocinam parentes apresentem um plano de integração aprender francês o CAC também tá aberto a aumentar o número de imigrantes que a província recebe cada ano que logo descreveu anteriormente como um pouco suicida vocês vão lembrar dessa os grupos empresariais geralmente acolhem bem o novo plano enquanto os partidos da oposição criticaram tem que falar francês tem que escrever francês então cara aí de novo é por isso que eu falo que a CAC é um um conglomerado de incoerências primeiro a gente já falou do terceiro link lá a linha que eles iam fazer e agora faz a questão da imigração todo mundo tá falando porque a CAC eles fizeram um pânico geral o Legault ele mesmo chegou a fazer umas comparações realmente duvidosas entre a violência e o imigrante o próprio Boulay que era o antigo ministro dele da imigração que a gente falou na notícia anterior que agora é ministro do trabalho que ele perdeu o ministério da imigração ele falou num debate que ele falou assim os imigrantes 80% vem pra Montreal não trabalham não falam francês é todo mundo caiu de pau nele aí o Legault pegou não, não, peraí mas como é um amigo dele ele falou não, peraí vou tirar você desse ministério da imigração porque obviamente você não manja nada e o Legault tá falando há muito tempo não, porque a gente tem que defender o francês e ele falou muitas vezes se a gente passar de 50 mil por ano a gente vai vai virar uma lusiana isso aqui ele fez um terror geral aí isso aqui que tá acontecendo todo mundo sabe que a realidade é outra que o Quebec precisa de imigrante que o Canadá precisa de imigrante e ele viu e a ministra dele é muito boa a ministra Frechetti que é a nova ministra da imigração ela é muito boa muito competente ela se expressa muito bem ela falou assim ó, tá aqui o novo plano de imigração e você não tem e eu só vou se for desse jeito qual que é o novo plano de imigração? eles inventaram agora ele falou tem dois cenários o que é o status quo com 50 mil que eles vão estar em consultação então até nisso ele foi inteligente vamos fazer uma consultação durante o verão antes de aplicar o projeto no outono que vem ou a gente aumenta pra 60 mil com possibilidade de aceitar mais como? eles vão abrir o pack de estudante ou seja se você é estudante aqui você já tá aqui já fala francês você já pode aplicar você não precisa mais esperar muito tempo estudar um ano muito bom o francês vai ter níveis dependendo da profissão do cara ou seja o cara que vai trabalhar no dolarama não precisa ter o mesmo nível de inglês do cara que vai vir estudar como trabalhar como engenheiro então ela fez uma reformulação interessante mas isso mostra também a hipocrisia ou seja ela pegou todo o programa do Dakar que ele falava sobre imigração todas as ameaças que ele fez tudo que ele falou durante a campanha que seria nós e agora ele tá entendendo que isso precisa só que aí a jogada dele é o seguinte que 96% dessa imigração tem que ser francófana então pra você aí que é alófano como eu e o Massaro já fica esperto que eles querem porque ele fala que o problema é não deixar o francês morrer mas tem especialista que já fala que isso não tem nada a ver e por que 96% porque o grande ministro da economia que é o Fitzgibon aqui ele é o cara da economia da energia ele falou assim não você tem que deixar uma porta aberta porque tem muitas tecnologias que a gente precisa como o lítio a bateria inteligente essas coisas que essa tecnologia vem de países como Coreia do Sul isso vem lá de países que não são francófanos então a gente precisa e aí o que tem que tem então eles criaram também o visto que é um visto mais ou menos que tem nos Estados Unidos que é se o cara tem um conhecimento especial você aplica eles vão pegar digamos se o cara da área de bateria vão pegar esse cara o currículo dele levar no comitê de pessoas e falam realmente esse cara aí é o tatá das galáxias e aí realmente precisa desse cara então assim foi muito inteligente a maneira que ela apresentou isso a gente não sabe como vai ser no dia a dia porque a gente sabe que a burocracia é bem complicada mas eles acabaram porque antigamente o sistema era de ponto você chegava lá se você tem tantos pontos você entra acabou não tem mais sistema de ponto é o sistema de enquadramento você fala francês nesse nível você tem isso aqui então você automaticamente entra assim foi bom é um bom projeto realmente um bom projeto mas de novo demonstra toda a incoerência da CAC que durante a campanha meteu pânico nossa imigrante não sei o que Lusiana e depois fala o óbvio que todo mundo fala você tem que aumentar o saldo de imigração e com essa notícia a gente fecha as notícias do Quebec e agora a gente chega a gente vai dar o último giro ali pelo Atlântico a Marius Cademara então chegamos nas províncias do Atlântico começando ali por Newfoundland e Labrador porque a província de Newfoundland e Labrador chama o líder do bloco quebeco para corrigir a fronteira o membro do parlamento Jordan Brown de Labrador West está pedindo ao bloco quebeco para consertar um mapa usado numa convenção nacional no final de semana que removeu a fronteira entre Quebec e Labrador fazendo parecer que tudo era Quebec Brown diz que essa não é a primeira vez que o partido faz isso e acha isso quase ridículo já que eles são um partido soberanista mas estão insultando o Labrador dessa forma Brown acredita que esse mapa pode ser perigoso pois espalha informações erradas e sugere que o grupo não teve tempo de aprender sobre o povo de Labrador ele também ele tentou entrar em contato com o deputado do bloco quebeco para o distrito eleitoral de Manicugan que faz fronteira com o Labrador mas não obteve resposta a mensagem do Brown para o partido é conserte seu mapa é tudo nosso isso eu não quero falar mas é um plano secreto é um plano secreto que existe aqui do quebeco invadir as províncias invadir as províncias mais próximas aqui do Atlântico e aí quando tiver bastante povo aí a gente vai atacar o resto do Canadá mas isso é um plano como é que é garantindo a soberania do quebeco porque só houve só existia um quebeco antes existem vários quebeques então o Atlântico está com medo da gente quebeco é zica a grande mãe quebeco novo relatório destaca anos de má gestão no sistema de inspeção de alimentos em Newfoundland Labrador Denis Hanahan auditora general do Terra Nova Labrador divulgou um relatório na quarta-feira que constatou que o governo provincial administrou mal as práticas de inspeção e licenciamento de alimentos por anos potencialmente colocando a saúde pública em risco o relatório constatou que os dois departamentos governamentais responsáveis pelas inspeções de alimentos não realizaram o número necessário de inspeções anualmente calcularam mal as pontuações das inspeções e tiveram falta de comunicação e compartilhamento pontual de relatórios e também falharam em auditar e manter registros consistentes o relatório vem com cinco recomendações com as quais ambos os departamentos concordam para melhorar a transparência e a prestação de contas de execução do programa é por isso que eu falo o cara vai lá vacinar eu como direitinho eu sigo a reglamentação do governo é aí irmão eu estou te falando você não sabe o que você está comendo você sabe o que os caras estão colocando na prateleira mas se o cara foi lá e fez o trabalho passaram anos o cara foi lá está fazendo o que quer e não era para ter feito e aí uma década enfim por isso que eu falo importante é muito exercício e toca o barco porque você não sabe de onde está vindo muita coisa saindo saindo do lavrador a gente pula para o nosso espírito santo canadense faz tempo que eu não falo dele voltamos no príncipe Edward Island e os premieres do Atlântico querem que o governo federal adie novas regras de combustível limpo os quatro premieres do Canadá Atlântico estão pedindo ao governo federal que adiem a implementação de seus novos regulamentos de combustível limpo devido ao impacto desproporcional nos canadenses do Atlântico os líderes provinciais expressaram preocupação com o impacto da regulamentação nos preços e abastecimento de combustível bem como no custo de outros bens importados para a região os regulamentos de combustível limpos e aumento do imposto de carbono devem entrar em vigor no primeiro de julho menos de um mês para lá não há razão para repassar os custos para os consumidores eita boi ainda mais lá vamos ver tenho dúvidas tenho dúvidas esse negócio quando fala que não vai repassar custos para os consumidores é um silêncio eu não acredito nisso tem um premier em uma província que começou a fazer contato com clínica privada e disse que não vai precisar pagar nada mas já ouvi umas histórias bem interessantes o cara foi lá foi fazer exame e disse assim não, quando fica exame não, fica preso na sexta-feira mas se você pagar 50 dólares fica pronto amanhã eu falei hum ok olha aí olha aí agora vamos para ela a New Bronze Week a New Bronze Week contagem de visitantes gastando perto dos níveis pré-pandêmicos em Monticon Destination Monticon Deep uma organização que promove visitas à área de Monticon relata que a contagem e os gastos de visitantes quase voltaram aos níveis pré-pandêmicos em 2020 o gasto o gasto estimado foi de 565 milhões de dólares ou seja 97% do que foi gasto em 2019 e houve 2,7 milhões de visitantes um pouco abaixo dos 3 milhões estimados em 2019 o objetivo da organização é igualar e superar o número de 2019 os hotéis da zona recuperaram recuperar da pandemia com as taxas de ocupação a aumentar e o hotel Delta Boceju conseguiu aumentar o seu quadro de pessoal de 22 para 150 funcionários o turismo deverá recuperar totalmente no próximo ano enquanto as reuniões e convenções podem demorar mais alguns anos Destination Monticon Deep está promovendo as atrações da região como seus dois parques nacionais para impulsionar o turismo é isso aí cara tudo votando em volta da pandemia mas tudo que eu acho interessante é com esse custo de vida o pessoal sentando dinheiro nisso aí mas tudo bem ainda a lei em New Brunswick é a erosão da democracia temida se o projeto de lei se tornar lei a prefeita de Fredericton Kate Rogers está pedindo ao governo provincial de New Brunswick que mude a legislação proposta que daria ao ministro do governo local a capacidade de revogar os estatutos municipais Rogers os vereadores de três organizações que representam os municípios de New Brunswick se opõem ao projeto de lei 45 que daria ao ministro o poder de revogar as decisões tomadas pelos municípios a criação de uma comissão municipal independente foi proposta no livro branco divulgado pelo ministro da reforma do governo local e governança local Daniel Além Além está defendendo os potenciais dos novos poderes dizendo que é uma barreira para consequências não intencionais que teriam impactos irreversíveis e significativos para a província a união dos municípios de New Brunswick a associação dos municípios francófonos de New Brunswick e a associação da cidade de New Brunswick expressaram suas preocupações com o projeto de lei chamando de erosão da democracia e enfraquecimento da autoridade dos conselhos locais é isso aí pé na porta e soco na cara o negócio não é polícia civil é o Brasil é o oposto agora você escala a boca que é o premier que manda o cara foi eleito chefe para isso New Brunswick ocupa a posição mais baixa no Canadá para gastos com saúde do setor público per capita segundo os dados em 2020 New Brunswick teve o menor gasto de per capita com saúde no setor público no Canadá mas entre os maiores gastos per capita do setor privado apesar disso New Brunswick teve uma proporção maior de gastos com saúde em seu PIB do que a média nacional hospitais medicamentos e médicos estavam entre as principais áreas de gastos e os medicamentos representavam a maior parcela dos gastos do setor privado o conselho de saúde de New Brunswick lançou uma página da web para dar aos habitantes de New Brunswick uma melhor compreensão dos gastos com saúde e como a província se compara a outras jurisdições o departamento de saúde está fazendo investimentos significativos com assistência médica e está realizando mudanças transformadoras para melhorar a prestação e o acesso ao serviço o conselho de saúde pretende atualizar a página da web com novos componentes como recursos humanos a medidas que esses dados forem disponibilizados é isso aí transparência privatização e tudo e para fechar New Brunswick Higgs enfrenta crescente dissidência do gabinete na revisão da política LGBTQ vários ministros conservadores progressistas em New Brunswick expressaram discordância sobre a revisão da política da província sobre alunos LGBT na escola que inclui uma sessão que permite que alunos menores de 16 anos adotem novos nomes e pronomes na escola sem que seus pais sejam informados os ministros disseram que acreditam que a política deve ser mantida ou fortalecida e que deve criar ambientes seguros e acolhedores no sistema educacional o cientista político da universidade de New Brunswick disse que o nível de dissidência dos ministros é incomum e o primeiro ministro Blaine Higgs disse que seus membros são um grupo diversificado e nenhum premier jamais teve o apoio total da sua equipe em todas as questões ele também disse que não comentará até que o ministro da educação Bill Hogan termine a revisão e tabui é mano ele é zica Blaine Higgs é zica ele é aquele que a gente falou uma vez que ele quando ele foi eleito ele falou não eu vou aprender francês aí depois de um tempo ele falou mano mandato muita coisa na cabeça não tem um tempo senão esquece eu vou falar só em inglês esse cara é mó zica esse tiozinho Higgs é zica chegamos em Nova Escoxa última província desse negócio e daí seu Pierre Nova Escoxa pesquisadores estão prontos para testar rótulos de advertência de bebidas alcoólicas uma equipe da San Francisco Xavier University recebeu uma bolsa federal para pesquisar a eficácia dos rótulos de advertência de álcool a equipe liderada por Cara Thompson trabalhará com cervejarias artesanais para criar rótulos que mencionem as consequências negativas de beber demais essa pesquisa vem depois que o relatório foi publicado no início desse ano ligado ao câncer ligando o câncer e o consumo de álcool o estudo envolverá informar consumidores sobre o risco do álcool antes que os rótulos sejam introduzidos e em seguida verificar se os comportamentos mudaram Jeremy White proprietário da Big Spruce Brewing em Nianza Nova Escoxa apoia a pesquisa e quer garantir que os rótulos coexistam com a arte e a marca da cerveja e o que é interessante nisso aí que eu quero falar eu já falei disso aqui uma vez acho que a gente comentando o lobby da indústria de bebidas aqui é muito forte se você pegar o cigarro os caras conseguiram mesmo na indústria do cigarro do tabaco colocar aquelas fotos lá a mulher calou com o cliente caindo o câncer os caras conseguiram a maconha aqui você não pode ter nenhum tipo de legal não tem nenhum tipo de propaganda tem que ser mais neutro possível para não atirar justamente a atenção em questões de marketing se eu falo de drogas aí você pega a bebida que a bebida é um álcool o álcool é uma bebida a bebida é uma droga isso que eu disse a bebida é um álcool o álcool é uma bebida enfim desfilosofando aqui agora eu que estou tomando remédio massado a bebida é uma droga como muitas outras se passaram certos limites só que você não vê nada entendeu se você for lá comprar um docinho vai estar lá o açúcar mas a bebida não cara ou seja eu acho interessante isso aí que vai dar o resultado isso daí porque a bebida você vai comprar um vinho você vai comprar um vinho ninguém fala você vai cair não 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 aí passa aquele comercialzinho bem light beba com moderação irmão fala sério é interessante tá certo ainda em Nova Scotia um homem acusado de tentativa de homicídio em esfaqueamento no centro de Halifax é pra completar o esfaquecídio né cara um homem de 24 anos foi acusado de tentativa de homicídio após duas facadas no centro de Halifax na manhã de segunda-feira a polícia encontrou dois homens com ferimentos de faca um com ferimentos graves mas sem risco de vida e o outro com ferimentos sem risco de vida eles foram levados para o Queen Elizabeth II Health Science Center em Halifax e o suspeito tá enfrentando acusações de tentativa de homicídio agressão agravada agressão com lesão corporal e porte de arma perigosa para a paz pública só Maria esse aí não quer mais nada da vida só liga a sirene e vai buscar o cidadão vou pegar Nova Escoxa encerra ordem da lei de proteção à saúde da Covid-19 a ordem da lei de proteção à saúde que entrou em vigor na Nova Escoxa durante os primeiros períodos do dia da pandemia da Covid-19 foi suspensa o doutor Robert Strang diretor do médico de saúde disse que embora o vírus não seja mais uma emergência global ele ainda está presente e deve ser tratado como outras doenças respiratórias os empregadores e operadores de ambientes de alto risco agora são responsáveis por suas próprias políticas sobre a Covid-19 incluindo requisitos de máscaras e se funcionários prestadores de serviços externos e voluntários precisam ser vacinados o doutor Strang também encorajou as pessoas a serem vacinadas incluindo um reforço da primeira de primavera para aqueles que são elegíveis e instou também que as pessoas vulneráveis a continuarem a usarem máscara então assim todo mundo sabe não acabou está por aí e o negócio galera é continuar se protegendo se me perguntarem por que você está usando máscara hoje saindo de casa primeiro porque eu estou com uma alergia desgraçada eu paro de espirrar segundo porque eu não sei por que mais descansado o NDP pede ao governo de Houston que reduza imposto sobre alimentos em supermercados essa é interessante o partido do NDP de Nova Escoça está pedindo ao governo que elimine o imposto sobre certos itens de supermercado para ajudar as famílias com o aumento do custo dos alimentos o NDP vai propor uma nova legislação quando os membros do parlamento retornarem à legislatura no outono mas espera que a província haja antes disso a maioria dos mantimentos de Nova Escoça não é tributada mas alguns itens como alimentos pré-fabricados ainda tem um custo extra os dados mostram que 22% dos habitantes de Nova Escoça estavam em situação de segurança alimentar em 2022 em comparação com 17% do ano anterior o departamento de finanças diz que a parte provincial do imposto sobre vendas harmonizado o HST é cobrado apenas por alimentos que não são considerados uma mercearia básica o NDP diz que a família média deve gastar 16 mil dólares em alimentos este ano uma comparação com 2021 que era de 14 mil e 700 eliminar o imposto do supermercado teria um grande efeito na capacidade das famílias de comprar alimentos que desejam comer deputado deputado da Nova Escoça questiona controle chinês sobre a indústria de lagosta o deputado Rick Perkinson levantou preocupações sobre a crescente influência e controle chinês na cadeia de abastecimento da indústria de lagosta da Nova Escoça particularmente no aeroporto internacional Halifax Stanfield a First Cat uma empresa exportadora chinesa gastou 9 milhões em suas próprias instalações de manuseio de lagosta no novo parque logístico de carga aérea do aeroporto o presidente da empresa Lister Lee nega a alegação de controle chinês dizendo que a empresa é canadense e que os temores de controle chinês são injustos a empresa freta voos para a China e tem participação em uma empresa de movimentação de cargas a demanda chinesa por lagosta explodiu na última década tornando-se o segundo maior destino de exportação de lagostas canadenses depois dos Estados Unidos quase 16 mil toneladas de lagostas avaliadas em 293 milhões de dólares passaram por Halifax e Stanfield em 2022 como a First Cat representando cerca de 14% das exportações outras empresas ainda tem opções para embarques como o veterano comprador de lagostas Stuart Lamont dizendo que First Cat não controla os embarques de lagostas para a China por enquanto porque esses caras vão crescer e a gente sabe como que isso acaba e para fechar as notícias do país inteiro o governo Nova Escoxa se oferece para custear alguns custos de viagem para pacientes de cirurgia a partir de 1º de junho o governo de Nova Escoxa vai fornecer um programa de assistência em viagens para ajudar alguns moradores que precisam viajar dentro da província para determinados procedimentos o programa está disponível para famílias que ganham menos de 35 mil dólares por ano e cobrem 55 centavos por quilômetro para gasolina e até 85 dólares por noite para estadia em hotel se a viagem for superior a 50 quilômetros em cada direção no entanto não vai cobrir as despesas relacionadas a viagem em si o programa foi reservado com 945 mil dólares e espera ajudar até 2.400 Nova Escoceses não deu não deu um milhão mas ok é aquela o meu problema é das outras províncias eles vão pular e assim a gente fecha as nossas notícias do país e agora a gente segue para a parte mais doce deste programa Sugar Shack Cabana Sucre então chegamos no momentinho de interação em conversação com as pessoas começamos com as sugestões e vamos direto para o assunto Pierre faça a sugestão de semana cara eu quero muito saber se você porque eu não tenho lugar de fala vamos usar a linguagem dos walk eu não tenho lugar de fala mas enfim idiotizar a parte eu queria ver eu quero saber a opinião do Massage de vocês também sobre uma série que está no Netflix muito legal que é a Sanctuary que é uma série que descreve o santuário que é uma visão corajosa de um centro de sumô profissional onde que é um mundo onde tem normalmente atrair muito dinheiro jovens ambição dinheiro mulher fama poder tudo isso e essa é uma história que se passa num ringue de sumô se você quer ver os gordinhos de fralda interessante a série onde existe um santuário com uma história de mais de 1500 anos na cultura tradicional do Japão e ele tem uma cerimônia religiosa então é muito interessante essa visão do sumô do Japão e a série ela vai retratar um lutador um recruta que é o Eno que ele é na verdade aquele tipo delinquente cheio de dívida que vive em meio a violência com a família toda destruída e ele tenta abrir o seu caminho na grande disciplina do sumô profissional e como ele é observado pelo mestre o Encho e ele vê no moleque um certo talento e no físico dele e a classificação dele pelo dinheiro entre o interesse dele entre o sumô e o dinheiro ele acaba se tornando alvo de críticas de executivos do sumô porque a sua personalidade exagerada e a falta de respeito pelas tradições do esporte então de grosso modo é aquele cara que o sumô o Japão toda aquela regra tem toda uma aí chega aquele cara zoado que greta que faz ranguilose que tá ali pegando dinheiro e ele entra nesse mundo e ele entra nesse mundo ali interessante então é interessante você ver um jovem dentro de uma dentro de uma cultura muito fechada cheia de respeito cheia de tradições e que ele fala assim mano meu negócio aqui é grana poder e dinheiro é mais ou menos o que a gente não vê porque se a gente vê por exemplo no Brasil do futebol a gente pega aqueles caras que não sabem nem escrever o nome e ir pro futebol ganhar dinheiro e se perder mas é o tipo de coisa que a gente não vê no lado oriental do nosso Japão mas aí fica a dica aí Sanctuary na Netflix oito episódios rapidinho muito louco tá na minha lista não comecei a assistir ainda porque a semana tava muito ocupada tem três dicas essa semana a primeira eu ouvi quando tava dirigindo pra Quebec final de semana é um podcast chamado Harley Quinn and the Joker Sound Mind é um podcast produzido pelo Spotify onde conta a história da Harley Quinzel a doutora Harley Quinzel antes dela virar a Harleyquina que era a louca parceira do Coringa a série é bem legal ela é narrada pela Christina Ricci é interpretada pela Christina Ricci que faz a que fazia a Vandinha na Familiadas naquele filme de 1990 ela é muito boa a interpretação dela é muito massa eu recomendo a série é muito você assiste numa sentada só episódio de 25 minutos acho que são oito oito ou dez episódios vai muito rápido mas bem legal e já confirmaram a segunda temporada também a minha segunda dica é momento trash eu recomendo como você eu continuo assistindo essas porcarias mas é é um novo reality show japonês chamado Love Village onde 16 solteiros se mudam por uma casa uma casa japonesa antiga onde eles precisam fazer reformas na casa e precisam encontrar o verdadeiro amor detalhe eles são todos maiores de 35 anos então é não tem nada de jovem tudo tudo véio que nem nós tanto que o como é que chama a trilha sonora é Backstreet Boys é pra mostrar que o negócio é pra véio mas é legal eu gostei eu chorei uns 3 ou 4 episódios bem muito massa eu fiquei emocionado com essas coisas e a última dica é só pra fazer um gancho lá sobre sobre o que a gente falou aqui que os canadenses já estão mais endividados do que o PIB do país é o filme The Big Short que conta a história da crise do subprime nos Estados Unidos se você não assistiu assista e eu não tô dando a indireta não mas é assim quando a maior parte do país tem a sua grana em hipotecas é bom abrir os olhos e como sempre a nossa dica doe sangue doe sangue é um troço gratuito você não tem problema com isso já acesse o site blood.ca tem todas as informações sobre onde você pode como você pode doar e tudo mais doar sangue é um ato de civilidade pé tem dois candidatos pro bravo champion essa semana que o troço tá feio que são os os médicos de British Columbia que confundiram tic tac com opióide e o pessoal encheu a cara e os outros é a menina dos funcionários da creche de Quebec que deu melatonina pra as crianças dormirem tá pesado isso aí duro né nossa velho eu vou de não sei se o médico que deixou a mulher muito louca ou se a mulher eu vou no médico porque a mulher ainda tipo meu na pior das hipóteses a melatonina não vai matar uma criança agora já um eu na dor dos opióides podia ter mandado a mulher pro vinagre e o momento o good vibe que não é exatamente o good vibe afinal de contas tem um assassinato envolvido mas é um momento de fechamento de closing pra família foi a descoberta do assassino da Sharon Pryor lá de Montreal um crime de mais de 48 anos permitiu a família dela finalmente descansar agora com a descoberta do assassino então isso aí obrigado a seu reteiro do quebec pelo trabalho não teve tempo de pegar os feedback do último programa essa alergia está me matando a gente agradece a todo mundo que nos segue que nos recomenda que compartilhe o programa pra outras pessoas lembrando que se você quiser nos ajudar a apoiar esse programa você pode entrar no nosso patreon patreon.com barra canadá agora ou você pode entrar também no apoia-se apoia.se barra canadá agora tem os links aqui na descrição do programa dentro do seu podcast ou no site então se você quiser nos ajudar lembrando que nós somos completamente independentes a gente não depende de ninguém não temos rabo preso mas se você quiser nos ajudar isso ajuda bastante a melhorar a qualidade do programa e se você quiser escrever pra gente já sabe estamos lá no instagram no facebook no twitter no cu todo com o nome de canadá agora e também estamos no mastodon que é o canadá agora arroba mstdn.ca é o mastodon canadense a gente está lá ou o bom e velho contato arroba canadá agora ponto com e-mail vixe pavos deu nossa pia deu deu estamos juntos estamos firmes e eu só dar um recado para o Y Y Y não esqueci de você eu preciso tomar esse café com o Y e a gente vai acertar essa parada não esqueci do cara não isso é gente boa o Y eu sei que você mandou umas mensagens lá no instagram desculpa se eu demoro muito para responder essa semana está corrida e essa alergia está me matando também minha garganta sobreviveu não foi bom agora eu vou me jogar ali não tem que editar o podcast então na verdade não vamos achar que é bom pessoas uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz valeu abraço tchau tchau tchau